Música Eu muitas vezes cheguei a duvidar do que os professores falavam para fazer, o próprio Fábio falava assim, faz isso, isso e isso. Então, poxa, será que é verdade mesmo? Então eu sou meio que um aluno teimoso, eu procurava não escutar essas orientações. Mas depois eu caí na real, poxa, eu vou seguir, só vou fazer o que ele está me pedindo fazer. E deu super certo, os assuntos foram entrando na cabeça, na mente, foi assimilando de fato os assuntos, deixava até mais interessante o estudo. A gente pensa em desistir porque tem que conciliar trabalho, os fazeres de casa, aí bate o cansaço, o desânimo. Então chega aquele momento do dia que a gente pensa assim, pô, será que vale a pena mesmo seguir? Será que vale a pena gastar horas e horas do dia sentado aqui? Mas a gente tem que vencer, aquela questão do lobo negro e o lobo branco. A gente tem que alimentar o lobo branco sempre. A gente tem que alimentar o lobo branco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sou Concurso e vou passar para mais uma aula, agora trabalhando o assunto de regra de três simples e composta. Então pessoal, o assunto de regra de três, juntamente com razão e proporção, formam os assuntos que nós chamamos de proporcionalidade. Então às vezes você vai pegar lá no seu edital e vai aparecer o nome apenas proporcionalidade ou eles vão escrever proporcionalidade direta e inversa. Então se ele escrever lá só proporcionalidade ou proporcionalidade direta e inversa, ele está se referindo a dois assuntos, que são, primeiro, regra de três simples e composta, e o segundo, que é razão e proporção, que você tem uma distribuição diretamente proporcional, inversamente proporcional e direta e inversamente proporcional simultaneamente. Beleza? Então a gente vai trabalhar o assunto de regra de três. Turma, já te digo assim, que é um tópico que eu considero tranquilo, por quê? Tranquilo e importante. Tranquilo porque os cálculos não são complexos e importante porque se aplica a outros temas. Regra de três, pessoal, é um tópico tão interessante que se você observar, ele foi aplicado no ensino fundamental inteiro ou no ensino médio inteiro da época da escola. Então você resolvia questões muitas vezes de física usando uma regra de três por proporcionalidade. Questões de química, quando você estudava lá cálculos tequiométricos, né? Usando regra de três também. O próprio assunto que nós estudamos antes, pessoal, a parte de porcentagem. Várias questões de porcentagem a gente solucionava usando a regra de três simples. Só que nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho da simples e muita coisa de regra de três composta. Tá bom? Então, pessoal, eu montei esse material pra vocês aqui, tá com uns dois dias aproximadamente. Quando foi ontem à noite, antes de separar o material pra vir gravar aula hoje, eu já vi que tinha questão nova. Então, assim, assim como porcentagem, regra de três é um daqueles temas em que as bancas adoram cobrar. Por quê? Porque são questões fáceis de serem contextualizadas. Eles conseguem gerar cálculos rápidos e facilmente eles conseguem desenvolver um modelo de questão. Tá bom? Então, presta bastante atenção aqui nesse conteúdo. Tá aparecendo aí pra vocês, pessoal, com o nome de raciocínio matemático. Mas isso aqui nada mais é do que matemática básica, tá? Lá do ensino fundamental em transição para o ensino médio, beleza? Então, bora começar aqui devagarinho o assunto de regra de três simples e composta. A gente vai definindo aqui alguns conceitos. Então, na primeira aula, no primeiro bloco, eu vou gastar um tempinho com teoria. Depois a gente vai engatando aqui e vamos resolvendo questões, tá bom? Então, sem mais delongas, começando aqui a nossa aulinha, a parte de regra de três simples e composta. Beleza? Então, vamos aqui, pessoal. Regra de três simples e composta. Então, o que nós temos para conversar sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui na tela cheia para que você se concentre apenas no que nós vamos registrar de informações. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Regra de três simples e composta. Qual que é a diferença básica, tá? A regra de três pode ser simples ou pode ser composta. Como já tem expresso aí no texto para vocês, questões de regra de três são aquelas questões em que você tem uma receitinha de bolo para treinar o tipo de exercício, tá bom? Então, toda questão de regra de três, pessoal, vai ter uma variável a ser descoberta. Então, quando a gente colocava lá nas porcentagens as questões de proporção, a gente colocava assim, ó. R$200 equivale a 100%. Então, R$295 equivale a X%. Lembra que sempre tinha uma letrinha, uma variável, uma incógnita para você calcular? Então, o objetivo da regra de três é descobrir um determinado valor, tá bom? Qual é a diferença básica da regra de três simples para a regra de três composta? Na regra de três simples, você vai trabalhar basicamente com duas grandezas. Pessoal, somente duas grandezas. Então, você vai ter lá uma igualdade. Vamos supor que você tenha aqui uma grandeza em reais e uma grandeza em porcentagem. Você vai colocar os valores aqui de um lado, ó. R$200, exemplo, 100%. Então, R$280 equivale a X%. Perceba que eu estou comparando apenas duas grandezas. A grandeza reais com a grandeza o quê? Porcentagem. A regra de três simples são só duas. Na composta, nós temos aqui mais de duas grandezas, tá? Então, na composta, há mais de duas grandezas. E quando eu falo mais de duas, pessoal, podem ser três, podem ser quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembra qual foi o máximo de questões de grandezas que você viu numa regra de três? Pessoal, eu vi no máximo até seis grandezas, tá? Porque eu acredito que depois... Cara, seis já é ignorância, né? No sentido de você colocar muita informação num texto. Então, eu acho que o ideal seria você usar até quatro, cinco grandezas. Passou de seis, assim, eu já acho que é algo, assim, fora do comum. Beleza? Então, basicamente é isso. Na simples, a gente usa duas grandezas. Na composta, mais de duas. Três, quatro, cinco. Enfim, tá bom? Duas grandezas. Na composta, mais de duas grandezas. Beleza, tranquilo. Mais de duas. Ou seja, pessoal, podem ser três, quatro, cinco e assim por diante. Beleza? Tá, Leandro, mas como é que eu faço pra resolver esse tipo de questão? Tenha calma. A simples são duas composta, mais de duas. Ponto. Leandro, você falou de grandeza, mas em nenhum momento você definiu o que é uma grandeza. É o que eu vou fazer agora, pessoal. O que é que eu posso entender como sendo uma grandeza, tá? Toda grandeza, pessoal, tem duas características. Então, grandeza. 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 Só ajeitar aqui pra não ficar fazendo barulho, pessoal. Grandeza. É tudo aquilo que você consegue medir e que você consegue comparar. Tudo que eu consigo medir e que eu consigo comparar é considerado grandeza. Vou te dar um exemplo, pessoal. A sua altura. Você consegue medir sua altura? Sim, Leandro, tem 1,73, 1,75, 1,82, 1,90. Você consegue comparar sua altura com a de alguém? Saber quem é mais alto ou mais baixo? Consegue. Então, a altura é uma grandeza. Peso. Que, na verdade, não deveria ser peso, né? Massa. Mas aí a gente fala, vulgarmente chama de peso. Mas peso é força, né? Mas vamos pensar no peso de uma pessoa. Você consegue medir o peso de alguém? Sim. Ah, eu peso 55 quilos, 60, 85, 108 quilos, enfim. Você consegue comparar o peso? Consegue. Saber quem é mais pesado, quem é mais leve, enfim. Velocidade. Você consegue medir velocidade? Quilômetros por hora? Você consegue comparar a velocidade de dois automóveis, pessoal? Ou um carro e uma moto, ou dois carros, ou dois caminhões, enfim. Você consegue saber quem é mais rápido, quem é mais lento? Consegue. Então, tudo aquilo que eu consigo medir e comparar, eu considero como uma grandeza. Então, eu tenho várias grandezas. A grandeza altura, a grandeza peso, a grandeza tempo, a grandeza distância, a grandeza comprimento, a grandeza volume. Enfim, você tem várias grandezas. Porque você consegue medir e consegue o quê? Comparar. Quando você compara duas ou mais grandezas, elas recebem um nome específico. Então, eu tenho o que é grandeza. Resumo. É o que eu consigo medir e consigo o quê? Comparar. Quando eu comparo duas ou mais grandezas, ela tem uma bifurcação. São duas classificações. Ou você considera que aquelas grandezas comparadas são diretamente proporcionais, ou aquelas grandezas comparadas são inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Diretamente proporcional. O que ocorre com uma, ocorre direto com a outra. Como assim? Se uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra grandeza diminui. Então, grandezas diretamente proporcionais. O que acontecer com uma, acontecerá com a outra. Então, se a grandeza A aumentou, se a B é diretamente proporcional, ela também vai aumentar diretamente. O que acontece com uma, ocorre direto com a outra. Seguindo uma determinada proporção. Uma diminuiu, a outra também o quê? Diminuiu. Ou seja, pessoal, elas vão apontar para o mesmo sentido. Se uma aumentar, a outra vai aumentar. Se uma diminuir, a outra vai o quê? Diminuir. É claro. Seguindo aqui uma determinada proporção. Tá bom? Grandezas inversamente proporcionais. O próprio nome já diz, pessoal. É o inverso. Então, se uma grandeza A aumenta, o que acontece com a grandeza B? Ela diminui. Se uma grandeza A diminui, o que acontece com a grandeza B? Ela aumenta. É o inverso. Por isso que o nome é inversamente proporcional. Então, o direto, pessoal, é para indicar que se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Acontece com uma, acontece com a outra. O inversamente é para dizer que é o inverso. Uma aumenta, a outra diminui. Uma diminui, a outra aumenta. E o proporcional é justamente para dizer que não é um aumento ou uma redução aleatórios. Tá, pessoal? Por quê? Se uma grandeza A dobra o valor, se a B é diretamente proporcional, ela também tem que dobrar o valor. Se a grandeza A fica três vezes maior, a B sendo diretamente proporcional, também tem que ser três vezes maior. Se a grandeza A se reduz à metade, a grandeza B, proporcionalmente, também se reduz à metade. Se a grandeza A fica cinco vezes menor, a grandeza B, seguindo uma proporção, também ficará cinco vezes menor. Então, o proporcional é para dizer que não é um aumento nem uma redução o quê? Aleatórios. Dobrou o valor? Esse aqui também dobra. Triplicou o valor? Esse aqui também triplica. Ficou cinco vezes maior? Fica cinco vezes maior. Reduziu à metade? Reduzi a metade. Três vezes menor? Três vezes menor. Cinco vezes menor? Cinco vezes menor também. Tranquilo? E o inversamente proporcional? Vai seguir uma proporção, só que em caminho o quê, pessoal? Inverso. Se a grandeza A fica duas vezes maior, a B é inversa. Vai ficar duas vezes menor. Se a grandeza A ficou três vezes maior, a grandeza B é o inverso. Ficará três vezes menor. Ó, a grandeza A, pessoal, aumentou dez vezes o seu valor. A grandeza B reduzirá em dez vezes o seu valor. Porque é o quê, pessoal? É o inverso. Tranquilo isso? Então, assim, turma. Eu não gosto muito de ficar falando, falando, falando. Eu gosto de ter um material para você ir anotando. E aí você ir ativando aí as sinapses para que você consiga... Para que você consiga compreender melhor o assunto. Então, o que a gente sabe? Regra de três simples. Duas grandezas compostas mais de duas. Três, quatro, cinco, seis. Grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir e comparar. Grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Direto. O que acontece com uma ocorre com a outra. Grandezas inversamente proporcionais. É o inverso. Uma aumenta, a outra diminui. Uma diminui, a outra aumenta. Beleza? Muito bem. Então, tem as nossas anotações. Vamos agora, pessoal, para análise gráfica. Tá bom? Bem. Tomando água aqui para a gente dar uma respirada. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que o resumo do que eu já falei. Na regra de três simples, você trabalha com apenas duas grandezas. Na composto, você trabalha com mais de duas. Três, quatro, cinco e assim por diante. Beleza? Ponto. Para frente. Quando eu comparo as grandezas, pessoal, é tudo aquilo que eu já falei. Tá? Então, vou colocar só na tela cheia aqui. Grandezas podem ser classificadas como diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Grandezas ou grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais. Quando? Aumentando uma, a outra também aumenta. Ou diminuindo uma, a outra também o quê? Diminui. Perceba. Se você tiver aqui duas grandezas, duas grandezas A e B. Vou colocar para cá. Duas grandezas A. Vou colocar aqui para baixo. Duas grandezas A e B. A e B. A e B. Se elas são denominadas diretamente, ó, de, diretamente, proporcionais, o que é que significa? Significa que se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também o quê? Diminui. O que ocorre com uma, ocorre direto com a outra. Perceba que as setas, elas ficam o quê, pessoal? No mesmo sentido, ó. Aumentou, aumentou. Diminuiu, diminuiu. Setas no mesmo sentido. Apesar de que, pessoal, eu prefiro usar o sinal de mais e de menos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Setas apontam para o mesmo sentido. Mesmo sentido, tá bom? Muito bem. Continuando aqui. Aí, marcando a outra. Vamos lá. Marcando a outra. Duas grandezas são consideradas inversamente, inversamente proporcionais, quando, aumentando uma delas, a outra o quê, pessoal? Diminui na mesma proporção. Perceba que agora é o contrário. Ou, diminuindo uma delas, a outra o quê? Aumenta na mesma proporção. Então, agora, o próprio nome já está dizendo, né, pessoal? É o inverso. Grandeza A, grandeza B. Grandeza A, grandeza B. Se a grandeza A aumenta, inverso, diminui. Se a grandeza A diminui, B, inverso. Grandezas inversamente proporcionais. Sentidos o quê, pessoal? Opostos. Sentido oposto. Sentido oposto. Tranquilo? Quando eu estiver comparando as grandezas, porque a gente vai aplicar aqui dois métodos. Nós vamos aplicar o método tradicional, que é o que os livros ensinam, enfim, que é um método importante, tá, pessoal? É um método milenar, funciona há bastante tempo. Então, nada de querer inventar aqui moda, eu vou explicar esse método pra você. Só que também existe um bizuzinho prático pra gente ganhar tempo. E aí, quando a gente estiver trabalhando esse bizuzinho prático, eu vou explicando pra você, ó. Em alguns momentos vai ser mais viável você usar esse método, em outros momentos é mais viável usar este método. Ou então você pode escolher só um e segue o baile, tá bom? Tranquilidade? Então, muito bem. Dito isso, vamos pra frente. O que é só classificação, pessoal? Grandezas diretamente proporcionais. Então, nós temos aqui, ó. Só continuando, né? Mais do mesmo. Grandezas diretamente proporcionais. Aumentando uma delas, a outra também aumenta. A outra também aumenta. Ou diminuindo uma delas, a outra também o quê? Diminui. Então, tá aí, ó. Seta pra cima, pra cima. Pra baixo, pra baixo, ó. Tudo no mesmo sentido. Tá aí, ó. Mesmo sentido, né? Mesmo sentido. Mesmo sentido. Pronto. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente, inversamente proporcionais. Aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Ou diminuindo uma delas, a outra aumenta na mesma proporção. Então, sentidos o quê? Opostos. Sentido oposto. Ou sentidos. Opostos. Suave isso aqui, pessoal? Então, meramente teoria. Aí, o que a gente vai fazer? A banca, pessoal, vai nos dizer se as grandezas são diretamente proporcionais, ou se elas são inversamente proporcionais? É claro que não. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conversar com a grandeza. Você vai se perguntar o seguinte. Cara, tô comparando aqui duas grandezas. Se eu aumento essa grandeza, você vai ter que contextualizar. Se eu aumento essa grandeza, o que ocorre com a outra? Ou então, se eu diminuo essa grandeza, o que ocorre com a outra? Ou seja, você pergunta para uma grandeza e você responde com a outra. Pergunta para uma e responde com a outra. Leandro, a pergunta tem que ser aumentando ou diminuindo? Você que escolhe. Se você quiser perguntar. Cara, eu vou aumentar essa grandeza. O que vai acontecer com essa? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, eu pergunto para uma e respondo com a outra. Eu perguntei aumentando. Mas se eu quiser perguntar diminuindo, também pode? Pode, porque se a análise que você fez para aumentar for correta, para redução também vai ser correta. Lembrando que para ser diretamente proporcional, basta que o que acontecer com uma, acontecer com a outra. Então, se eu pergunto, eu aumentei essa grandeza, o que acontece com a outra? Se eu aumentei essa grandeza, se a outra também aumentar, está no mesmo sentido. É diretamente proporcional. Agora, se eu aumento essa grandeza, o que ocorre com a outra? Se eu aumentei essa e na tua resposta a outra diminuir, uma aumentou, a outra diminuiu. Aí é o inverso. Vai ser o quê? Inversamente proporcional. Leandro, se eu quiser perguntar diminuindo, também pode? Pode, pessoal. Dá no mesmo. Não cheira, nem fede. Não muda nada. Olhos azuis na cara de gente feia. Tá bom? Então, muito bem. Vamos para frente aqui. Coloquei aqui algumas grandezas para a gente analisar. Então, a gente vai contextualizando. Eu quero que você me diga. Essas grandezas que aqui nós temos, são diretamente ou inversamente proporcionais? Relação direta ou inversa? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou conversar com a grandeza. Vou perguntar o seguinte, cara. Imagine que nós tenhamos aqui uma certa quantidade de funcionários que devem realizar uma determinada quantidade de serviço. Vamos a bom senso, pessoal. Pense que todos os funcionários têm a mesma eficiência, a mesma produtividade. Geralmente, ele diz, pessoal. Tantos funcionários com a mesma eficiência. Ou então, tantos funcionários igualmente eficientes. Ou então, ele não vai dizer nada. Ele vai deixar subentendido que é todo mundo no mesmo ritmo. Para indicar, pessoal, que esses personagens não trabalham com a mesma eficiência, o texto tem que dizer, tá bom? O texto tem que dizer. Então, o que é que nós temos aqui? Funcionários que vão realizar um determinado serviço. A minha pergunta é, se eu aumento a minha quantidade de funcionários, eu tenho maior mão de obra, tem mais gente trabalhando, com mais funcionários, eu consigo realizar mais do meu serviço ou menos do meu serviço? Eu consigo realizar mais do meu serviço. Então, se eu tenho mais funcionários, eles vão fazer mais do serviço. Mais funcionários fazem mais do serviço. Então, se eu aumento a quantidade de funcionários, eu aumento a quantidade de serviço produzido ou realizado. Perceba, uma grandeza aumentou, a outra grandeza também aumentou. Tá ou não tá no mesmo sentido? Sim. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Leandro, e se eu perguntasse diminuindo? Pessoal, mesma coisa. Mesma coisa. Se agora você tem menos funcionários, com menos funcionários, você consegue produzir mais ou menos do serviço? Menos do serviço. Tem menos pessoas, logo você terá menos do serviço. Então, se diminuir a quantidade de funcionários, a quantidade de serviço realizado vai o quê? Vai diminuir. Não o que cada um vai fazer, mas o total que eles vão conseguir realizar. Tá bom? Então, menos funcionários fariam menos do serviço. Diminuiu, diminuiu. Tá ou não tá no mesmo sentido? Está. Então, continua sendo diretamente proporcional. Pra você toda vez não ter que ficar fazendo as duas perguntas, escolhe só uma. Ou você pergunta aumentando, ou você pergunta diminuindo. Leandro, eu fiz a pergunta pra primeira e respondi pra segunda. Só que deu um nó na minha cabeça. Cara, troca a ordem. Pergunta pra segunda e responde com a primeira. Tanto faz. É a mesma coisa. Beleza? Então, voltando aqui. Voltando aqui, o que é que nós temos? Vamos lá. Mais funcionários conseguiriam realizar mais do serviço. Beleza? Mais funcionários realizam mais do serviço. Beleza, pessoal? Quantidade de funcionários, ou seja, número de funcionários e tempo, pessoal. Imagina que você tem uma certa quantidade de funcionários que tem que realizar um determinado serviço fixo em uma certa quantidade de tempo. A minha pergunta é, se eu aumento a minha quantidade de funcionários, se eu tenho mais funcionários trabalhando, você concorda comigo que o serviço vai ficar mais rápido? Sim. Tem mais gente ajudando. Logo, o serviço fica o quê? Mais rápido. Então, mais funcionários farão o serviço em mais ou em menos tempo? Em menos tempo. Está mais rápido, aumenta a velocidade, aumenta a produtividade, reduz o quê? Reduz o tempo. Perceba, uma grandeza aumentou, a outra o quê? Diminuiu. É uma relação o quê, pessoal? Inversamente proporcional. Leandro, e se eu tivesse menos funcionários? Pessoal, menos funcionários. Para fazer o serviço levaria o quê? Mais tempo. Então, seria uma relação também o quê? Inversamente proporcional. Leandro, e se eu quiser perguntar para o tempo, se eu quiser perguntar para o tempo, cara, se eu quero fazer o serviço em menos tempo, eu tenho que contratar mais ou menos funcionários? Eu tenho que contratar mais funcionários. Relação o quê? Inversamente proporcional. Leandro, e se eu levei mais tempo para fazer o serviço? Se você levou mais tempo para fazer o serviço, é porque você não tinha tanta gente assim trabalhando. Você tinha o quê? Menos funcionários. Levou mais tempo justamente porque tinha menos funcionários trabalhando. Beleza? Menos é a tua cara. Menos. Menos. Beleza? A relação o quê, pessoal? Inversa. Eu posso ficar usando a setinha? Posso. Só que eu gosto, cara, de usar o sinal de mais e de menos. Cara, não sei por quê. Foi o método com o qual eu me acostumei. Então, em vez de colocar a seta, eu vou colocar o sinal. Que tem a mesma função da seta. Se os sinais forem iguais, diretamente proporcional. Se os sinais forem diferentes, inversamente proporcional. Então, mais funcionários realizam mais do serviço. Aumentou? Aumentou. Menos funcionários fariam menos do serviço. Mais e mais, diretamente proporcional. Menos e menos, diretamente proporcional. Mais funcionários agilizam o serviço, logo o quê? Levam menos tempo para realizá-lo. Então, mais funcionários levariam o quê? Menos tempo. Por exemplo, já que tem mais gente trabalhando, acelera a produtividade. Leva menos tempo. Um é mais, o outro é menos. Inversamente proporcional. Mesma coisa. Se eu tivesse menos funcionários, eu levaria mais tempo para fazer o serviço. Continua sendo uma relação o quê? Uma relação inversa. Beleza? Turma, funcionários e eficiência. Cuidado, pessoal. Quando eu falo em eficiência, eu não estou falando que é produtividade. É a eficiência dos funcionários. O quão eficientes eles são. Então, por favor, não confunda a produtividade com a eficiência de cada funcionário. Pensa aqui comigo, pessoal. Imagine que o sou conquistador e vou passar tivesse, por exemplo, cinco professores. Cinco professores que conseguem responder a toda a demanda de alunos do SCVP, do sou conquistador e vou passar. Então, nós teríamos aqui, vamos supor, um professor de português, um professor de exatas, um professor de informática, um professor de direito administrativo e constitucional, um professor de penal, processo penal e legislação especial. Vamos supor, esses cinco professores. Se os professores do sou conquistador e vou passar são altamente eficientes, ou seja, se eles conseguem dar conta de todo o serviço, pessoal, o sou conquistador demanda a contratação de novos funcionários? Não. Se os que aqui estão são altamente eficientes, entenda o exemplo, se os que aqui estão são altamente eficientes e eles conseguem dar conta do recado, a administração do sou conquistador e vou passar vai se preocupar em contratar outros funcionários, novos professores? Não, porque os que aqui estão já estão o quê? Dando conta. Agora, vamos supor que os professores do sou conquistador e vou passar já estão em fim de carreira, alguns já estão se aposentando, já estão com cabelo branco, já estão, enfim, já estão pendurando nas chuteiras. Se eu reduzo a eficiência dos professores, significa que eles não vão conseguir dar conta do recado. Então, automaticamente, o que a administração do sou conquistador e vou passar vai fazer? Vai aumentar a quantidade de professores, vai aumentar o quadro de professores. Pra quê? Se junte àqueles outros que aqui trabalham e com isso consigam cobrir o quê? Consigam cobrir a demanda. Então, cuidado pra você não pensar assim, né? Que você pode interpretar, tá lendo? Funcionário e eficiência. Quanto mais funcionários, maior a eficiência. Pessoal, não tô falando de produtividade. Quanto mais funcionários, maior seria a nossa produtividade. Quanto menos funcionários, menor seria a nossa produtividade. Eu tô falando da eficiência de cada um. Então, cuidado pra você não confundir aqui, ó. Se os professores do sou conquistador e vou passar são altamente eficientes, a administração vai se preocupar em contratar mais funcionários? Não, ela pode trabalhar com o quê? Com menos. Por que ela pode trabalhar com menos funcionários? Porque os que aqui estão já são ultra eficientes, ultra eficazes, ultra efetivos. Tranquilo? Leandro, então perceba, ó. Se eles são altamente eficientes, eu não preciso de quê? De tantos funcionários. Porque os que aqui estão já dão conta do recado. Então, se essa grandeza aumentar, o que vai acontecer com essa grandeza? Vai o quê? Diminuir. Da mesma forma, se você contratou mais funcionários, é porque os que aqui estavam não eram o quê? Tão eficientes. Teve que contratar mais gente, porque os que aqui estavam não eram tão eficientes assim. Então, perceba que é uma relação o quê, pessoal? Inversa, tá? Se você quer... Se você tem uma alta eficiência de funcionários, você não precisa de tantos funcionários. Então, se eu aumentar alta, vai o quê? Diminuir. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Que é justamente, pessoal, diferente do próximo exemplo. No próximo exemplo, eu estou comparando aqui grau de dificuldade com o número de funcionários. Turma, quanto maior for o grau de dificuldade para realizar uma determinada tarefa, de mais ou de menos funcionários você vai precisar? De mais funcionários. Pessoal, o grau de dificuldade é muito grande. Então, nós precisamos de mais cabeças pensantes. Então, quanto maior o grau de dificuldade, maior é a quantidade de funcionários dos quais eu preciso. Tá? Então, se você quer aumentar, aqui também vai o quê? Aumentar. Percebam que os sinais são iguais. Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tranquilidade, pessoal. Isso aqui, bacana, show de bola. Muito bem. Então, aumenta a quantidade de funcionários, grau de dificuldade. Leandro, e quanto menor o grau de dificuldade? De menos funcionários você vai precisar. Beleza? Para frente. Turma, serviço e tempo. Serviço e tempo. Quanto mais serviço, maior ou menor a quantidade de tempo que eu demando para fazer aquele serviço? Mais tempo. Quanto mais serviço a realizar, maior a quantidade de tempo a produzir. Tempo a produzir, não. Quanto mais serviço o pessoal tem para fazer, de mais tempo eu demando. Então, aumenta o serviço, aumenta o tempo para realizar aquele serviço. Leandro, se fosse pouca coisa para fazer? Pouca coisa para fazer, você precisaria de pouco tempo. Aumentou, aumentou. Mesmo sinal, grandezas diretamente proporcionais. Turma, eficiência e serviço. Quanto mais eficientes forem os funcionários, mais ou menos serviço eles conseguirão realizar. Mais serviço eles conseguirão realizar. Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Do mesmo modo, pessoal, se esses funcionários fossem pouco eficientes, eles conseguiriam realizar pouco serviço. Ou pouco do serviço. Beleza? Muito bem. Grau de dificuldade e serviço. Pessoal, quanto maior, quanto mais difícil de se realizar, mais ou menos serviço eu consigo fazer. Menos serviço eu consigo fazer. Por quê, Leandro? Porque o grau de dificuldade é muito grande. Turma, imagine que eu passei aqui para vocês 10 questões nível juninho, 10 questões fáceis. Como as questões são fáceis, significa que o grau de dificuldade é o quê? Baixo. Se o grau de dificuldade é baixo, se o grau de dificuldade é baixo, significa que vocês vão conseguir fazer mais ou menos questões? Mais questões. Então, se o grau de dificuldade é baixo, eu consigo fazer mais questões. Justamente porque as questões são o quê? Fáceis. Agora, imagine que eu passei para vocês 5 questões. Cada uma mais cavernosa, mais capciosa que a outra. Quanto mais difíceis forem as questões, mais ou menos questões vocês conseguiram resolver. Menos questões vocês conseguiram resolver. Por quê? Porque o grau de dificuldade é maior. Logo, menos questões você realiza. Então, seria o quê? Inversamente proporcional. É o exemplo que aqui nós temos. Então, quanto maior o grau de dificuldade, menos o serviço eu consigo realizar. Se fosse mais fácil, pessoal, quanto menor o grau de dificuldade, mais do serviço você conseguiria realizar. Continua sendo o quê? Inversamente proporcional. Então, aqui aumenta. E aqui o quê? Diminui. Relação o quê? Inversamente proporcional. Turma, eficiência e tempo. Eficiência e nem cheguei. Enfim, eficiência e tempo. Quanto maior for a eficiência dos funcionários, mais ou menos tempo eles levam para fazer o serviço? Menos tempo. Por quê, Leandro? Porque eles são eficientes, são eficazes, são efetivos. Então, quanto maior a eficiência, e eu sei que eficaz, eficiente e efetivo são coisas diferentes. Isso é lá de administração pública, né? Então, vamos lá, pessoal. Quanto maior a eficiência, menor o quê? Menor o tempo. Para fazer aquele serviço, inversamente proporcional. Grau de dificuldade e tempo, pessoal. Imagina que eu passei para vocês aqui, 10 questões fáceis. Quanto menor o grau de dificuldade, porque as questões são fáceis, menos tempo vocês levarão para fazer aquelas questões. Passei 5 questões ultracapciosas. Quanto maior o grau de dificuldade, mais tempo você leva para fazer aquelas questões. Então, perceba que os sinais são o quê? Iguais, pessoal. Então, aumentou o grau de dificuldade, você aumenta o tempo que você leva para realizar aquelas questões. Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente podia passar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Só que não é o objetivo da aula, mas eu estou aqui nesse passo a passo para que você consiga filtrando o que a questão pede. Velocidade e tempo. Pessoal, imagina que você quer se deslocar para um determinado lugar. Pensa no trânsito perfeito. Quanto maior for a tua velocidade, maior ou menor é o teu tempo de percurso? Menor é o teu tempo de percurso. Então, você aumenta a velocidade, mais rápido você fica, então significa que você diminui o quê? O tempo de deslocamento. Pessoal, a própria simbologia da velocidade já diz, uma pessoa que está a 80 km por hora, por hora, significa que em média, em uma hora, ela percorre o quê? 80 km. Uma pessoa que está a 150 km por hora, significa que em média, em uma hora, ela percorre o quê? 150 km. Pessoal, quem percorreu mais? O de 80 ou de 150? O de 150. Por quê? Porque a velocidade dele era o quê? Era maior. Então, é justamente isso aqui que nós temos. Quanto maior a tua velocidade, menor o teu tempo de deslocamento. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Belezinha, turma? Bacana, show de bola, massa. O que a gente tem que fazer agora, para a gente conseguir filtrar bem aqui o conteúdo? Leandro, e se eu diminuísse a velocidade? Pessoal, vamos contextualizar. Imagina que você é um daqueles motoristas que irritam várias pessoas no trânsito. Você vem ali pela Djalma Batista, ou pela Constantino Neri, enfim. Você vem pela esquerda, na velocidade, mexendo no celular, a velocidade baixa aqui, devagarinho, atrapalhando todo mundo. Aí o cara buzina, dá a luz alta, você não sabe que o lado esquerdo é para andar um pouco mais rápido. Aí você vem se arrastando aqui. O cara te ultrapassa e você ainda fica indignado, né? Achando que ele que está fazendo um errado. Ou seja, se você é um daqueles camaradas que andam em baixa velocidade atrapalhando todo mundo, o teu tempo de percurso aumentar ou vai diminuir? Ele vai aumentar. Tranquilo? E como tem motorista aqui assim, né, cara? Impressionante, tá? Impressionante. São todos? Claro que não, mas tem uma galera que todo dia te faz raiva no trânsito. Velocidade e tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Leandro, recurso e tempo. Pessoal, quando eu falo em recurso, não é serviço. Recurso é tudo aquilo que você tem à sua disposição para realizar um determinado serviço. Então, recurso, pessoal, pode ser mão de obra humana, pode ser máquinas que você tem à sua disposição, tecnologia. Então, a minha pergunta é, turma, quanto mais recursos eu tiver, quanto mais recursos eu tiver, o meu serviço vai ou não vai ficar mais eficiente? Vai. Ele vai ou não vai ficar mais rápido? Vai. Então, quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais pessoas estudiosas trabalhando, quanto mais máquinas, tecnologia eu tiver à minha disposição, quanto maior a quantidade de recurso, mais ou menos, de mais ou de menos tempo eu preciso para realizar o serviço? Menos tempo. Por quê? Porque eu tenho muito recurso à minha disposição. Tem mão de obra, tem tecnologia, tem as máquinas, tem a parte de programação. Então, quanto mais recurso, menor é o tempo para você descobrir aquilo, realizar aquele serviço. Enfim, tranquilo? Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Como eu falei, nós poderíamos passar aqui o dia todo falando disso, mas esse não é o objetivo da aula, pessoal. O objetivo é o quê? Nós começarmos a resolver questões, entender como é que as bancas trabalham para desenvolver aqui o fio da meada. Beleza? Então, assim, turma, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na tela cheia, só para a gente poder passar um olho aqui, enquanto eu tomo água rapidinho, sobre cada coisa que você viu, para a gente poder contextualizar. Então, conforme eu já mencionei, pessoal, na regra de três simples, você trabalha com duas grandezas, e na composta você trabalha com mais de duas, três, quatro, cinco. Grandeza? É tudo aquilo que você consegue medir e comparar. Leandro, toda grandeza, eu vou conseguir medir e vou conseguir comparar? Claro que não. Por quê? Porque às vezes, pessoal, não haverá conexão entre aquelas grandezas. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, eu vou colocar aqui uma grandeza para você. Número de espirros, número de espirros e quantidade de carros quantidade de carros em Manaus. Número de espirros e quantidade de carros em Manaus. Vamos lá. Pessoal, espirro, dá para você contar espirro? Dá para você medir a quantidade de espirro? Dá. Ah, o cara espirrou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Dá para comparar o número de espirros de uma pessoa com de outra? Sim. Ó, o fulano espirrou mais, o fulano espirrou menos. Então, pode dizer que o número de espirros é uma grandeza? Poderia. Quantidade de carros. Você consegue medir a quantidade de carros? Sim. Dois carros, três carros, um milhão de carros, dois milhões de carros, três bilhões de carros e assim por diante. Consegue comparar, pessoal? O fulano tem três, o fulano tem quatro. Você consegue comparar a quantidade de carros? Consegue. Então, o número de espirros é uma grandeza? Sim. Quantidade de carros é outra grandeza? Também. Só que será, pessoal, que essas duas grandezas possuem relação? Não. Turma, qual o sentido? Ah, Leandro, quanto maior o número de espirros, maior a quantidade de carros que passaram aqui na Major Gabriel. Cara, nada a ver. Ah, Leandro, se o cara for alérgico a carro, pelo amor de Deus, cara, não viaja. Não extrapola a linha da racionalidade. Existe alguma relação entre essas duas grandezas? Não. Eu não posso dizer que, ah, quanto maior a quantidade de espirros, mais carros passam na Major Gabriel. Meu amigo, isso aqui é coincidência, tá? Quanto menos carros, menos espirros o Joãozinho, o Pedrinho, deu. Enfim, tem nada a ver, pessoal. Então, essas grandezas, esses dois elementos são grandezas? Sim. Só que eles possuem alguma relação? Não. Não há relação entre essas grandezas, tá? Se não há relação entre as grandezas, entre essas grandezas, Significa, pessoal, que elas não podem ser classificadas como diretamente proporcionais. Ó, diretamente proporcional, risca. E também não podem ser, ó, diretamente proporcionais, ser risca. E inversamente proporcionais, você também o quê, ó? Você também risca, beleza? Então, não há relação entre essas grandezas. Logo, eu não posso dizer que elas são diretamente proporcionais. Nem são o quê? Inversamente proporcionais. Elas são grandezas? Sim. Só que não mantém entre si nenhuma relação direta e nenhuma relação o quê? Inversa. Não há relação entre elas, tá? Entre essas grandezas. Beleza? Aí, só pra gente fechar aqui o bloco, pessoal, aqui adiante, esquematizamos, né, o que já foi dito no bloco anterior, diretamente proporcional. O que acontece com uma ocorre com a outra, mesmo sentido ou então sinais iguais, tá? Se aqui aumentar, aqui vai aumentar. Se aqui diminuiu, aqui vai diminuir. Aumentou, diminuiu, diminuiu, aumentou. Ou você considera os mesmos sinais, e sinais opostos, ou seto em mesmo sentido ou sentido em oposto. Mesmo esqueminha, o que foi trabalhado, comparação entre essas grandezas. Mas, turma, o objetivo aqui não é esgotar todas as grandezas, tá? Até porque você vai perceber se a grandeza tem relação direta ou inversa, a depender da questão. Você vai analisar o contexto do exercício e estabelecer se é uma relação o quê? Direta ou se é uma relação o quê? Inversa. Leandro, quais são as bancas que gostam de cobrar esses assuntos? Pessoal, quase todas as bancas, tá? Mas as principais são IBFC, Instituto OCP, Fundação Carlos Chagas, a FCC, Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Banca Vunesp, o Sebrasp, vez ou outra, também cobra isso aqui. Então, as principais bancas adoram explorar esse assunto. Então, é um tema que você tem que ter na caixola, tem que ter na mente, beleza? Turma, esse bloco ficou um pouquinho mais extenso, a gente vai dar uma pausa no próximo bloco, a gente continua já para começar a resolver as questões. Eu vou te explicar aqui uma receita de bolo e a gente vai pontuando esses exercícios. Vou explicar como que você pode simplificar para reduzir os números, enfim, tá bom? Então, vamos dar uma pausa nesse bloco e a gente volta já. Valeu! Fala pessoal, estamos de volta, vamos dando continuidade aqui nos nossos estudos. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aquela receitinha de bolo para você resolver as questões de regra de três simples e regra de três composta. E aí, eu vou explicando aqui o bizuzinho, o passo a passo. Turma, já adianto, tá? Não confunda o tempo, eu sempre falo isso, não confunda o tempo que eu levo para te explicar a questão com o tempo que você tem para resolver o exercício. Aqui, eu estou na função de professor. Então, quanto mais detalhista eu for, melhor será para o teu aprendizado. Se a partir de um certo momento você já compreendeu o que eu estou falando, ou você simplesmente pula as videoaulas e já vai direto para as questões, ou então você pode simplesmente, que lendo, eu já consigo fazer sozinho, imprime só o material ou então pega o material sem anotação e separa o material com anotação, você vai fazendo as questões. E a dúvida que você tiver, você vai só lá no material com anotação, com cálculo, tá bom? Então, eu sempre digo, não é para você ficar maratonando as videoaulas como se você estivesse assistindo alguma série da Netflix, enfim. Aqui é para você, o gatilho, pessoal, a videoaula é só para ativar a sua mente. O resto é você, acelera o processo, tá bom? Então, se você acha que eu falo um pouquinho devagar, assiste em uma velocidade maior, tá bom? Muito bem. Então, voltando para cá, pessoal. Aqui é um passo a passo, uma receita de bolo para a gente resolver qualquer questão de regra de três simples e composta, tá? Então, vamos fazendo aqui a leitura. Nós temos, ó, primeiro passo, pessoal. Construir uma tabela, que não precisa ser necessariamente uma tabela, tá? Construir uma tabela agrupando as grandezas em colunas e relacionando cada valor à sua grandeza. Então, vamos supor que a questão dissesse assim, pessoal. Dez funcionários, dez funcionários, não preciso copiar isso aqui. Dez funcionários, trabalhando oito horas por dia, durante quinze dias, realizam quarenta por cento de um determinado serviço. Então, perceba, ó, dez funcionários, oito horas por dia, durante quinze dias, fizeram quarenta por cento do serviço. Para terminar o serviço, pessoal, o que é para terminar o serviço? O serviço inteiro é cem por cento. Como eu já fiz quarenta por cento do serviço, de quarenta para cem está faltando quanto? Sessenta por cento. Então, para concluir o serviço, ou seja, para realizar os sessenta por cento restantes, uma certa quantidade de funcionários começou a trabalhar por dez horas por dia, durante um período de vinte e dois dias. Para isso, foram necessários quantos funcionários? X funcionários. Percebam, pessoal, que a variável pode estar em qualquer grandeza. A pergunta pode ser para funcionário, pode ser para horas, para dias ou para percentual. E aí sempre vai ter uma letrinha para você calcular. Aqui, eu te dei um exemplo de regra de três composta. Haja vista que você tem quantas grandezas? Quatro grandezas, lembra? Se forem só duas, regra de três simples. Mais de duas, três, quatro, cinco. Regra de três o quê? Composta. Então, nós temos sempre duas etapas. Toda questão de regra de três, você divide em duas etapas. Dez funcionários, oito horas por dia, quinze dias, quarenta por cento do serviço. Para fazer o restante, sessenta por cento. Trabalhando 22 dias, dez horas por dia, você precisa de quantos funcionários? X funcionários. Sempre serão duas etapas. Primeira etapa, segunda etapa para você calcular. Beleza? Então, vamos deixar aí como exemplo, depois eu apago. Muito bem, deixa eu aumentar aqui a temperatura. Pronto. Então, primeira etapa, beleza. Você agrupou aqui, ó, como se fosse uma tabela, tá, pessoal? Isso aqui, só que não precisa desenhar a tabela, tá? Não precisa de tanta organização assim. Você pode abreviar os nomes. Segundo, qual o segundo passo, pessoal? Verificar as grandezas em relação à grandeza da variável que se deseja obter, identificando se são direta ou inversamente proporcionais. Turma, basicamente, o que os autores dos livros ensinam? Você vai ter que escolher uma grandeza para ser o referencial. Geralmente, quem que os livros adotam como referencial? A grandeza que tem a letra. Por que, Leandro? Por questões de comodidade. Eles escolhem a grandeza da letra como sendo a referência. Só que nem sempre, meu amigo, a grandeza que tem a letra é a melhor para você comparar. Por quê? Porque, às vezes, vai estar numa grandeza que você faz a pergunta, e, cara, eu me atrapalhei aqui, está aumentando aqui, está diminuindo aqui, enfim. Então, assim, apesar de o esqueminha estar direcionado, para você escolher como referencial a grandeza que tem a letra, você é obrigado a seguir esse padrão? Não. Você pode usar como referencial qualquer grandeza. Eu posso usar funcionários como referencial, eu posso usar horas como referencial, dias como referencial, porcentagem como referencial. Eu escolho a grandeza que eu quiser como referência. Geralmente, eu, eu, Leandro Moreira, gosto de usar quem como referência? Eu gosto de usar como referencial, pessoal. Quem pratica a ação? Quem pratica a ação? Como assim, Leandro? Quem pratica a ação? Turma, quem que está fazendo o serviço aí? Não são os funcionários? Sim. Então, são eles que executam o serviço, são eles que executam o trabalho, são eles que praticam a ação. Então, quem pratica a ação aqui? Os funcionários. Que coincidiu de ser a grandeza que tem a letra? Leandro, mas se a letra estivesse bem aqui, se a letra estivesse em horas, se a letra estivesse em horas, quem seria o teu referencial? Pelo método que eu gosto de usar, o referencial seria quem pratica a ação. Quem é que executa o serviço? Os funcionários. Então, os funcionários seriam o meu referencial. Mesmo que ele não tenha a letra. Tranquilo? Então, turma, não é que o que o livro ensina está errado, mas ele só fixa aquela maneira, justamente para você ter um padrão e conseguir resolver o exercício. Tá bom? Nem lembro, eu acho que aqui eram 10, né? 10 horas. 10 horas. E aqui, X funcionários. Então, pessoal, referencial no meu método vai ser quem pratica a ação. Quem pratica a ação, pessoal? Os funcionários. Leandro, se não tivesse funcionário, tivesse máquina produzindo peças, aí as máquinas estariam praticando a ação. Aí as máquinas seriam referencial. Tranquilo? Ah, Leandro, eu já aprendi do jeito da letra. Então, faz do jeitinho que você aprendeu. Ah, eu aprendi, mas não lembro. Se não lembra, não aprendeu. Então, escolhe o método e vai, tá? Então, isso aqui que eu vou adotar, pessoal. Quem pratica a ação ou aquilo que é praticado, enfim. Beleza? Vai ser o meu referencial. Continuando. Quando ele fala para você pegar aqui na segunda, pessoal, e comparar com a grandeza que tem a letra, ele está pedindo para você comparar com o referencial que eu falei que não necessariamente precisa ter a da letra. Então, vamos supor que você escolheu aqui funcionários como referencial. Aí, o que você vai fazer? Você vai conversar com as grandezas de duas em duas. Você vai comparar funcionário com horas, funcionários com dias e funcionários com porcentagem. Sempre de dois em dois, sem se perder. Então, você vai perguntar assim para a grandeza. Você vai perguntar assim, cara, se eu aumento a quantidade de funcionários para fazer um determinado serviço, tem mais gente trabalhando. Então, no total, eles vão trabalhar mais ou menos horas? Ah, cara, eles vão trabalhar menos horas. Porque se eu tenho mais gente trabalhando, eles não precisam se dedicar por tantas horas. Se tem mais gente trabalhando, eu vou reduzir o tempo de trabalho. Tanto no que eu trabalho no dia, quanto no total de dias. Então, se eu contrato mais funcionários, no total, eles acabam trabalhando o quê? Menos horas. Então, funcionário é mais, horas é menos. Mais e menos são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Aí você esquece agora de horas. Esquece das horas. Vai comparar agora funcionários e dias. Pessoal, é sempre de dois em dois. Papo reto. Conversou funcionário com horas? Estabelecer a relação entre eles. Sai horas. Agora é funcionários e dias. Estabelecer a relação entre eles? Sai dias. Agora é funcionário e porcentagem. Estabelecer a relação sempre de dois em dois. Funcionário com hora, funcionário com dias, funcionários com percentual. Sempre de dois em dois. Você pega o referencial e compara com todas as outras grandezas. Não é para você comparar horas com dias. É para você comparar o referencial com as outras grandezas. Então, eu quero perguntar. Funcionários e horas, direto ou inverso? Funcionários e dias, é direto ou inverso? Funcionários e porcentagem? É direto ou inverso? Você compara o referencial com todas as outras grandezas? Mesma perguntinha, turma. Ah, Leandro, se eu contrato mais funcionários, eu levo mais ou menos dias? Eu levo menos dias para fazer o serviço. Leandro, e se eu contrato mais funcionários, eles conseguem realizar o maior percentual ou o menor percentual do serviço? O maior percentual do serviço. Tem mais gente trabalhando, então eles conseguem realizar o maior percentual do serviço. com isso, o que você percebe? Quando eu adotei funcionários como referencial, funcionários e horas, um é mais, o outro é menos, sinais opostos, inversamente proporcional. Quando eu comparei funcionários com dias, um é mais, o outro é menos, sinais opostos, inversamente proporcional. Quando eu comparei funcionários com porcentagem, um é mais, o outro também é mais. sinais iguais, diretamente proporcional. Leandro, mas eu não entendi. Por que que horas o sinal está menos se de 8 para 10 está aumentando? Por que que em dias o sinal está menos se de 15 para 22 está aumentando? Meu pequeno gafanhoto, meu amigo, minha amiga, preste atenção. A partir de hoje, não confunda mais isso. O sinal que você está usando, ele serve não para você comparar os números, ele serve para você comparar o quê? As grandezas. Até porque, pessoal, se eu fosse usar o número como referência, eu não precisaria indicar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu simplesmente colocaria o sinal de acordo com os números. Então, coloque uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça. O sinal não é para o número, o sinal é para a grandeza. Repito, o sinal não é para o número, o sinal é para a grandeza. O sinal de mais e menos não é para dizer se o número está aumentando ou diminuindo. O sinal de mais e menos é para dizer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, repito isso para você. O sinal não é para o número, o sinal é para a grandeza. O sinal não é para o número, o sinal é para a grandeza. Então, para que serve o sinal de mais e menos? Para comparar as grandezas e dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tranquilo, pessoal? Então, não é porque de 8 para 10 está aumentando que eu vou ter que colocar um mais na grandeza. Não é porque de 22 para 15 está diminuindo que eu vou ter que colocar um menos na grandeza. O sinal não é para o número, o sinal é para a grandeza, para dizer se é diretamente ou inversamente proporcional. Beleza? E é o que ele fala bem aqui. Você escolhe uma grandeza para ser a referência, depois indica se é uma relação direta ou se é uma relação o quê? Inversa. Terceiro, pessoal, inverter os valores das grandezas que são inversamente proporcionais. Isso aqui é na hora que você está montando a equação. Na hora que você está montando a equação. Equacionando. Então, as grandezas que forem diretamente proporcionais, é só você copiar e colar do jeito que ela está. E as que forem inversamente proporcionais, você vai ter que inverter. Beleza? Depois é montar a proporção e resolver a equação. Leandro, o que é uma proporção? É uma igualdade, pessoal. Vai ter uma igualdade, você vai ter fração de um lado e frações do outro. Então, proporção é quando você iguala, no mínimo, duas frações. Tem que ter o igual, uma fração de um lado, uma fração do outro, e você resolve a questãozinha. Beleza? Você já tem uma leve noção sobre proporção. Você só não sabe que você sabe, mas você sabe. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, turma? A gente vai colocar a mão na massa para resolver esse tipo de exercício. É claro que o método que eu vou começar com vocês aqui é para a regra de três simples, e depois nós vamos avançando, nós vamos expandindo para a regra de três composta. Beleza? Então, vamos aqui comigo, vamos lá. Exemplo prático, pessoal. O 1 e o 2, tá bom? Exemplo prático 1 e 2. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício. Veja o que nós temos aqui, bora lá. Olha só o que diz o exercício. Vamos começar aqui pela composta. Lá quando a gente pegar a bateria de exercício, a gente faz a simples. Os 16 peritos criminais da área contábil são igualmente eficientes. Igualmente eficientes. Todo mundo no mesmo ritmo. E em 12 dias de trabalho, dão para ser conclusivo de 768 processos. Então, turma, o que nós temos aqui? Três grandezas. Quais são? Perito, dias de trabalho e processos que receberam para ser conclusivo. Então, você tem três grandezas. Se eu tenho três grandezas, é a regra de três simples ou composta? Composta. Então, o primeiro passo. Você vai anotar as grandezas e os números em duas etapas. Vai ficar assim, ó. Então, 16 peritos, 16 peritos, vou colocar aqui mais para baixo. 16 peritos, igualmente eficientes. No período de quantos dias? 12 dias. 12 dias. Dão para ser conclusivo de quantos processos? 768 processos. 768 processos. Legal. Nesse caso, se apenas 10 desses peritos estivessem disponíveis, agora é a segunda etapa, pessoal. Em vez de 12, em vez de 16, perdão, você tem quantos? 10. Então, com 10 peritos. 10 peritos disponíveis. Para analisar e dar para ser conclusivo em 240 processos. O processo está bem aqui. 240 processos. 240 processos. Eles necessitariam de trabalhar durante quantos dias? X dias. Percebam, pessoal, que toda a questão de regra de 3, ela é dividida em duas etapas. Você tem a primeira etapa, você tem a segunda etapa. Toda a questão de regra de 3, seja simples ou composta, tem que ser solucionada em três etapas. Leandro, você já viu uma questão com três etapas? Sim. Só que na hora de resolver, você montava as três etapas, só que na hora de você resolver, você ia associando de duas em duas. Tá bom? Tranquilidade? Então, vindo aqui, o que nós temos? Então, 16 peritos em 12 dias, dá um parecer de 768 processos. Então, 10 peritos, para dar para ser técnico conclusivo de 240 processos, preciso trabalhar quantos dias? O que é que você vai fazer? Você vai escolher uma grandeza para ser o teu referencial. Geralmente, os livros ensinam a grandeza que tem o quê, pessoal? A letra. Você é obrigado a usar que tem a letra? Não. Eu, pessoal, particularmente gosto de usar como referência. Referência. Quem pratica o quê? Quem pratica a ação, tá? Quem pratica a ação. Quem executa a ação. Toma, quem é que está dando parecer conclusivo sobre os processos? Os peritos. Então, são os peritos quem praticam a ação. Então, o perito aqui vai ser o meu referencial. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar perito, que é o teu referencial, e vai comparar com as outras grandezas, dizendo se são grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais. Turma, eu vou fazer essa questão de dois jeitos. Eu vou fazer pelo método braçal, sem fazer sequer uma simplificação. Aí, você vai perceber que como os números são muito grandes, te dá trabalho. E aí, a gente vai estabelecer aqui uma ordem, como que você tem para poder simplificar os números. Aí, aqui, pessoal, é a regrinha de divisibilidade. Lá, desde a época da escola. Quando é que o número é divisível por 2? Quando é que o número é divisível por 3? Por 4? Por 5? Por 10? E assim por diante. O basicão. O feijão com arroz, você tem que saber. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Vou escolher perito como referência e vou comparar essas grandezas. Vou comparar perito com dias e depois vou comparar perito com processo. Como assim? Vou perguntar a grandeza. Se eu tenho mais peritos trabalhando, mais peritos trabalhando, o serviço fica mais rápido ou fica mais lento? Fica mais rápido. Então, se eu aumento a quantidade de peritos para fazer o serviço, eles levam mais ou menos dias? Eles levam menos dias. Por que eles levam menos dias? Porque tem mais peritos trabalhando. Mais peritos trabalhando levarão o quê? Menos dias para fazer o serviço. Aí o aluno, professor, mas por que o sinal aqui está aumentando, está mais, se de 16 para 10 está diminuindo? Ô, ser humano, o que eu te falei? Eu disse que o sinal não é para o número. O sinal é para a grandeza. Cara, se porventura você ficar olhando para o bendito número e ele estiver te atrapalhando, o que você faz, cara? Pega o marca-texto, só não sei como é que você vai fazer para reverter, tá? Faz de conta que isso aqui não existe, ó. Faz de conta que isso aqui não existe, não existe, tá? Leandro, se eu quiser comparar as grandezas, só colocar as grandezas, comparar primeiro e depois colocar os números, não tem problema, tá bom? Então, faz de conta que isso aqui não existe. Então, se eu contrato mais peritos, o serviço fica mais rápido, logo eles levam o quê? Menos dias. Um vai aumentar, o outro vai diminuir. Então, significa que essas duas grandezas mantêm entre si uma relação o quê, pessoal? Inversamente proporcional, ó. Essas duas aqui são, ó. Essas duas grandezas são... Um é mais, o outro é menos, ó. Inversamente proporcional. Dias é inversamente proporcional a perito, beleza? Agora, bora comparar, pessoal. Esquece de dias. Bora comparar perito com processo. Pessoal, mais peritos. Analisam mais ou menos processos? Mais processos. Tem mais peritos trabalhando. Logo, eles vão analisar o quê? Mais processos. Vai aumentar? Vai aumentar. Se um aumenta e o outro aumenta, essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, processo é diretamente proporcional a perito. Beleza? Pronto. Então, tá aí, ó. De dois em dois. Perito e dias. Um é mais, o outro é menos. Inversamente proporcional. Perito e processo. Um é mais, o outro é mais. Mesmo sinal, diretamente proporcional. O que você faz agora? Agora, para resolver a questão. Você pega o referencial aqui, que é perito. Você isola. Vai ficar assim, ó. Coloca como forma de fração. 16 sobre 10. Isola o referencial. Igual, igual. Pronto, isolou. O que você vai fazer agora? Você vai pegar as outras grandezas. Isola o referencial. Fica sozinho. Igual. Você vai pegar as outras grandezas. E você vai escrever do outro lado da equação. Se for diretamente proporcional, você vai copiar e colar. Se ela for inversamente proporcional, você vai inverter. Olha para dias, pessoal. Dias, ó. Tá com i de inverso. Sem inverso, o que eu tenho que fazer? Inverter. 12 sobre x, eu vou inverter. Vai ficar o quê? x sobre 12. Pronto. Por que que inverteu? Porque está o inverso aqui, ó. Inversamente proporcional. Beleza. Aí você coloca o sinalzinho de vezes. Vezes é como se fosse uma colinha, tá? Que vai grudar as frações. Você vai colocar agora processo, ó. Processo, pessoal. É direto ou é inverso? Direto. Olha o desenho de direto. Então, você copia direto. 768 sobre 240. 768 sobre 240. Pronto. Leandro, eu sou uma aberração, eu não consigo simplificar nada. Vou repetir aqui, ó. Bora lá. Pega o referencial e isola. Perito. 16 sobre 10. Igual. Vai colocar as outras do outro lado, ó. Pessoal, dias, tá o i de inverso. Você vai fazer o quê? Inverter. 12 sobre x, invertendo x sobre 12. Vezes. Coloca agora processo, ó. Tá o d de direto. Se é direto, copia direto. 768 sobre 240. 768 sobre 240. Pronto. Leandro, por que que processo veio direto? Porque a grandeza é diretamente proporcional. Por que que o dias ficou inverso? Porque é inversamente proporcional. Então, se for direto, você vai copiar. Se for inversamente, você vai inverter. Pronto. O que que você vai fazer agora? Primeiro, você tem que resolver a sua vida com essa multiplicação aqui. Então, vou repetir a primeira parte, ó. 16 sobre 10, que é igual a... Turma, aí aqui é conta chata mesmo. Como é que você vai fazer? Vai multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Multiplicação entre frações, pessoal. Multiplique em cima, numerador com numerador. Denominador com denominador. Então, faz esse produto em cima e embaixo aí. O que que você vai ter nesse produto, tá? Você vai multiplicar 768 vezes x, vai dar 768x. Dividido por 12 vezes 240, ó. Multiplique em cima e multiplique embaixo. Embaixo vai dar 2.880. Pronto. Aí você caiu em uma igualdade de frações. Como é que você resolve a igualdade de frações? Meios e extremos. Você multiplica em cruz, ó. Multiplica esses dois, multiplica esses dois. 768x vezes 10, vai dar 7.680x. Igual, pega 2.880 e multiplica por 16. Isso aí vai dar 46.080. 46.080. O 7.680 tá multiplicando, ó. Quem tá multiplicando a letra, passa o quê? Dividindo. Então, x é igual a 46.080 dividido por 7.680. Cara, é pelo menos pra você manter a sua dignidade. Corte pelo menos zero de cada último número, ó. Zero, zero. Fica 4.608 dividido por 768, tá? Aí agora é só você fazer a continha aí. 4.608 dividido por 768. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 6. O que ele quer saber, pessoal? Terão que trabalhar por quantos dias? Terão que trabalhar por 6 dias. 6. 6 dias. E aí, cara, você há de concordar comigo que apesar de o cálculo não ser difícil, mas é uma conta ultra chata. Por quê? Deixa eu voltar aqui pra tela. Você acha de concordar comigo que é uma conta ultra chata. Por quê? Cara, já pensou você fazer todas essas continhas sem simplificar nada? Então, assim. Leandro, o que é o básico que eu tenho que saber? Pessoal, o básico é se eu tenho um número em cima que termina em zero e o outro que termina em zero, eu posso cortar o último zero de um com o último zero do outro. Cortar zero, né? Se o número é par, se o número é par, pessoal, significa que ele é divisível por quanto? Por dois. Cara, nem que você vá fazendo as continhas separadas, mas é bem melhor você simplificar pra você ter menos trabalho lá na frente. Tá bom? Então, o que eu aconselho, geralmente, o aluno a fazer? Eu aconselho que você faça o quê, cara? Eu aconselho que você... Acho que tá fora aqui da... Eu aconselho que você faça o quê? Eu aconselho... Acho que tá fora da tomada. Que você dê uma simplificada dos números. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou duplicar esse slide e aí qual seria uma maneira mais cômoda pra você resolver a questão, tá? Vamos aqui, ó. Uma maneira mais confortável pra você fazer a questão. Bora aqui. Vou anotar as grandezas. 16 peritos criminais. Vamos lá. 16 peritos criminais em 12 dias. 12 dias. Dão parecer conclusivo de 768 processos. Processos. Então, com apenas 10 peritos pra dar a parecida de 240 processos, eu precisaria... De quantos dias de trabalho? X. Tranquilo? O que é que você pode fazer aqui? Você pode tentar simplificar os números primeiro, tá? Dar uma simplificada nos números aí. Então, simplificando, ó. Você pode pegar aqui o 16 e o 10, pessoal. 16 é par. E o 10 também é par. Eu posso dividir por 2. 16 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 8. E 10 por 2 vai dar quanto? 5. Então, eu tô simplificando por 2, ó. 16 por 2, que dá 8. E 10 por 2, que dá quanto? 5. Mesma coisa, você tem no 768. Talvez você tenha mais trabalho nisso aqui. 768 dividido por 240. Cara, vai simplificando aos pouquinhos. E aí você vai ganhando agilidade, né? Simplifica aqui por 2, simplifica aqui por 2. 768 por 2, pessoal. Metade de 700, 350. Metade de 60 é 30. Metade de 8 é 4. Somando isso aqui vai dar 384. 384 aqui em cima. Beleza. Sobre 240, pessoal. 240 por 2 dá 120. Beleza. Ainda dá por 2? Dá, porque os números são pares. Vai por 2 de novo. Metade de 300, 150. Metade de 80 é 40. Metade de 4 é 2. Isso aqui vai dar 192. 120 por 2 vai dar quanto, pessoal? 60. Ainda dá por 2? Dá. Aqui dá por 2. Aqui também dá por 2. 192 por 2, pessoal. Metade de 100, 50. Metade de 90, 45. Metade de 2 é 1. 5 mais 1, 6. E aqui vai dar quanto? 5 mais 4 dá 9. 96. 60 por 2 dá 30. Ainda dá por 2, pessoal. Dá metade de 96. Metade de 90 é 45. De 6 é 3. 45 mais 3, 48. Metade de 30, pessoal. 15 por 2. Ah, Leandro, não dá mais por 2 porque o 15 é ímpar. Aí vamos supor que você não sabia que o número é divisível por 3, cara. Para bem aqui, ó. Mas dá pra saber quando o número é divisível por 3? Dá. É só você somar os algarismos, ó. Soma os algarismos. 4 mais 8 dá quanto? 12. 12 dá por 3? Dá. Então, 48 também dá. Se você dividir aqui por 3 e aqui por 3, ó. 1 mais 5, 6. 6 dá por 3? Dá. Então, 15 também dá. 48 por 3 dá 16. 15 por 3 dá 5. Olha o que a gente fez. A gente saiu desse número todo aqui, ó. E chegamos aqui, número. 16 sobre 5. Mas é claro, essa conta dava um pouquinho mais de trabalho. Mas é melhor do que você fazer conta chata, né? Então, o que é que nós temos bem aqui, ó? Vamos lá. Então, simplificou por 2, por 2, por 2, por 2. E aqui por 3. Então, no lugar desse cara, aqui ficou quanto? 16. E aqui ficou quanto? 5. Aí você resolve a questão, ó. Escolhe o referencial. Eu vou usar o referencial, pessoal. A mesma que eu usei antes, ó. Perito. Aí lembra que o sinal é pro número, né? Se eu contrato mais peritos, o serviço fica mais rápido. Então, eles levam menos dias, ó. Mais e menos. Inversamente proporcional. Compara agora perito com processo. Se eu contrato mais peritos, eles analisam mais processos, ó. Mais e mais. Diretamente proporcional. O que você faz? Monta a equação. Isolo o referencial. 8 sobre 5, que é perito. Igual. Como aqui é inverso, eu vou inverter. 12 sobre x fica x sobre 12. Vezes. Aqui, diretamente proporcional. Se é diretamente, eu copio direto. 16 sobre 5. 16 sobre 5. Legal. Leandro, não sei mais simplificar. Então, faz o basicão. Você já avançou demais, ó. 8 sobre 5, que é igual a multiplicação de fração. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 16 vezes x, 16x. Dividido por 12 vezes 5, que dá quanto? 60. Beleza. Daria para simplificar esses dois aqui, tá, pessoal? Por causa da igualdade. Mas isso aí eu vou deixar para o próximo bloco. O que a gente faz? Multiplica em cruz. Meios e extremos, tá? 5 vezes 10, que dá 50. 5 vezes 6, que dá 30. Então, 5 vezes 16, vai dar 80 com x, 80x. Igual, pessoal. C vezes 8, que dá 48. Com 0, 480. Tá aí, ó. O 80 está multiplicando, passa dividindo. x é 480. Dividido por 80, tá? O que você pode fazer? Cortar um zero, ó. Um zero com zero. Fica 48 por 8. Que pela tabuada dá quanto? Dá 6. Beleza, ó. Então, gabarito, letra D. Tranquilidade, pessoal. Isso aqui, bacana. Deixa eu só te explicar uma coisa. Uma diferença básica na hora que você estiver resolvendo a questão, tá? Então, tá aí, ó. Seria uma maneira menos trabalhosa. Dá um pouco mais de trabalho na hora de você simplificar. Mas também melhora aqui na hora que você está desenvolvendo o restante do processo. Turma, o que eu quero que você tenha em mente aqui sobre simplificação? Tá bom? Vamos aqui, ó. Deixa eu duplicar esse slide. Deixa eu te dar aqui uma referência já sobre... Opa! Deixa eu te dar uma referência sobre simplificação, tá? Porque tem muita gente que está trabalhando. Eu posso dividir esse com esse, enfim. Olha só aqui, turma. Vamos pegar aqui o exemplo que nós já temos. Para a gente ficar aqui bastante proativo nesse tópico, ó. Vamos aqui, ó. Presta atenção. Cadê? 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 Pronto. Presta atenção. Nessa continha bem aqui, ó. Nessa continha bem aqui, ó. Vamos pegar. 8 sobre 5, igual a x sobre 12, x sobre 12, vezes 16 sobre 5. Turma, só tem como você pular para essa igualdade aqui, depois que você resolver essa multiplicação entre frações. Pessoal, não existe exceção. Toda multiplicação entre frações, qual é a regra? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Se eu estiver multiplicando frações, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicação de fração funciona assim. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Leandro, e se eu estiver somando a fração e subtraindo a fração? Pessoal, aí já é MMC. E, soma e subtração de frações é MMC. Então, como eu vou ter que fazer primeiro essa continha bem aqui, ó. Como eu vou primeiro ter que solucionar isso aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, de maneira isolada. x sobre 12, vezes 16 sobre 5. Eu posso multiplicar numerador com numerador, e denominador com denominador. Então, eu tenho 16 vezes x, que dá quanto? 16x. E aqui embaixo, 12 vezes 5, que dá quanto? 60. Depois de multiplicar a fração, se eu quisesse dar uma simplificada, eu poderia? Poderia. 16 é par, e o 60 também. Eu posso simplificar aqui por 2, e aqui por 2. 16 por 2, que dá 8, com x, 8x. E aqui, 60 por 2, que dá quanto? Dá 30. Leandro, o 8 é par e o 30 também. Posso por 2? Posso também, ó. Por 2. 8 por 2, que dá 4, com x, 4x. E 30 por 2, dá quanto? Que dá 15. Então, eu poderia sair de 16x sobre 60, eu poderia passar para 4x sobre 15. É a mesma coisa, só que 1 está na forma não simplificada, e aqui está na forma simplificada. Leandro, eu percebi que você simplificou por 2, duas vezes. E se eu enxergar que o número é divisível por 4, eu posso simplificar por 4 direto? Pode, ó. Você poderia pular aqui assim já, ó. Leandro, eu percebi que o 16 dá por 4, e o 60 também. Eu posso simplificar aqui por 4, e aqui embaixo por 4? Posso. 16 por 4 dá 4, com x, 4x. E aqui, 60 por 4, que dá quanto? 15. 4x sobre 4x sobre 15. Aí, ó. 4x sobre 15. Tranquilo? Show de bola? Leandro, eu percebi que você multiplicou em cima, embaixo, e depois simplificou. E se eu quisesse primeiro simplificar, poderia? Poderia, pessoal. Qual é a regra aqui, ó? Preste atenção. A regra, quando você estiver multiplicando frações, é simplificar número de cima com número de baixo. Independentemente se está ou não na mesma fração. Então, repito. Estou multiplicando frações. Qual é a regra de simplificação? Simplificar número de cima com número de baixo. Independentemente se está ou não na mesma fração. Mas tem que estar o quê? Multiplicando. Leandro, se tiver mais ou menos entre as frações, MMC. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É multiplicação de fração. Simplifica número de cima com número de baixo. Então, por exemplo, se você tivesse enxergado bem aqui, ó. Se você tivesse enxergado bem aqui. Leandro, tem 1 vezes? Tem. Então, eu posso simplificar número de cima com número de baixo. Independentemente, ó. O 16 por 5 não dá. Mas o 16 e o 12 não são pares? São. Eu posso fazer esse cara por 2 e esse cara por 2. Mas eu percebi que esse cara é divisível por 4. Eu posso dividir por 4 em cima e embaixo? Pode também. Se você simplificar aqui por 4, ó. 16 dividido por 4 vai dar 4. E 12 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 3. Aí o que vai sobrar na primeira fração? X sobre 3. E na segunda fração? 4 sobre 5. Aí você multiplica o que sobrou. 4 vezes X? 4X. 3 vezes 5 dá quanto? 15. É a mesma coisa, pessoal. Eu só troquei a ordem das operações. Anteriormente eu multipliquei e depois simplifiquei. Agora eu estou simplificando e depois eu estou multiplicando o que sobra. Beleza? Então, para que fique bem claro, para você não se confundir. Se você tivesse aqui, ó. X sobre 12 mais ou menos 16 sobre 5, ó. O mais ou menos, como é que eu resolvo isso? M, M, C. Se eu estiver multiplicando frações, multiplicando frações, ou você multiplica em cima e embaixo e depois simplifica, ou você pode simplificar o número de cima com o número de baixo e depois multiplicar o que sobrou. Multiplicação de fração aplicando a regra. Beleza? Leandro, e se eu estiver igualando as frações? Meu amigo, se você estiver igualando as frações, qual é a regrinha? Igualdade de frações não é a mesma coisa que multiplicação de frações. Multiplicação de fração, pessoal, é multiplicar o numerador e o denominador. Igualdade entre frações? Quando eu falo igualdade entre frações, tem o igual, tem uma fração de um lado, tem uma fração do outro, tem uma proporção. Como é que eu posso resolver uma proporção? Como é que eu posso simplificar uma proporção? Vamos aqui, ó. Depois que você fez a continha desse cálculo todo aqui, o que é que você obteve? Você obteve 8 sobre 5, aqui, ó. 8 sobre 5, igual, multiplica em cima, 16 vezes x, 16x. Multiplica embaixo, 12 vezes 5, 60. Significa que você tem uma igualdade entre frações. Como é que eu posso simplificar, pessoal, números que estão sendo igualados? Uma fração de um lado, uma fração do outro e uma igualdade entre elas. Como é que eu posso simplificar? Lembra que tem uma regrinha que você aprendeu lá na época do prézinho? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quando você está igualando duas frações, como é que você resolve? Você multiplica cruzado, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso é uma propriedade matemática, pessoal, que tem demonstração, só que não cabe você estudar aqui porque você não vai fazer prova para professor de matemática. Então, basta você conhecer a propriedade. Então, quando é igual a duas frações, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ponto. Então, significa que em cruz, eu só posso multiplicar. Em cruz, eu só posso o quê? Multiplicar. Se na diagonal, pessoal, eu só posso multiplicar, nos outros sentidos, eu posso simplificar. Então, vou repetir. Quando tem uma igualdade em cruz, eu só posso multiplicar. Então, nos outros sentidos, eu posso simplificar. Como assim, ó? Se na diagonal, pessoal, se na diagonal você simplesmente multiplica, percebe o formato do x da multiplicação? Se na diagonal, pessoal, só posso multiplicar, nos outros sentidos, eu posso o quê? Simplificar. Como assim? Eu posso simplificar os dois de cima, eu posso simplificar os dois de baixo, eu posso simplificar os dois da esquerda, e eu posso simplificar os dois da direita. Então, repito, quando você tiver uma igualdade entre duas frações, você só não pode simplificar na diagonal. Mas se você quiser simplificar os dois de cima, pode? Pode. Os dois de baixo, pode? Pode. Os dois da esquerda, pode? Pode. O da direita, pode? Pode também. Perceba, pessoal, que forma aqui, ó, o modelo de um quadrado, ó. Fica parecendo um quadrado aqui, ó. Eu posso simplificar os dois de cima, eu posso simplificar os dois de baixo, os dois da esquerda, os dois da direita. Eu só não posso simplificar como? Só não posso simplificar na diagonal. Porque na diagonal você só o quê? Só multiplica. Então, ó, posso simplificar nesse sentido aqui, ó, posso simplificar os dois de cima, posso simplificar os dois de baixo, posso simplificar os dois da esquerda, e posso simplificar os dois da direita. os dois de cima, os dois de baixo, os dois da esquerda, os dois da direita. Na diagonal, na diagonal eu só aumento, multiplicando os números. Então, nessa fração aqui, ó, se você quisesse dar uma simplificada, bem aqui, ó, 8 sobre 5, que é igual a 16x sobre 60. Se você quiser simplificar esse 16 com esse 60, por 4, por 2 ou por 4, pode? Pode. Se eu quisesse simplificar os dois de baixo aqui por 5, porque o 5 dá por 5 e o 60 também dá, eu posso? Posso. Se desse para simplificar o 8 e o 5, porque o 8 e o 5 não tem como dividir pelo mesmo número, mas se fosse possível, eu poderia simplificar? Poderia. Se eu quiser simplificar os dois de cima, eu posso simplificar também? Posso também. Aqui dá por 8, aqui também dá por 8. Beleza? Então, se eu posso simplificar, por que não fazê-lo? Aqui, ó, estou igualando duas frações. Estou igualando duas frações. Então, eu vou simplificar esses dois de cima, ó, esse cara por 8 e esse aqui por 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. Aí, repete aqui o 5. 16 por 8 vai dar 2 com x, 2x. Dividido por quanto? Por 60. Leandro, se eu quiser simplificar os dois de baixo, eu posso? Pode. Você pode simplificar aqui por 5, ó. 5 por 5 vai dar quanto? Vai dar 1. 60 por 5 vai dar quanto? Vai dar 12. Aí, o que vai sobrar? 1 sobre 1, que é igual a 2x sobre 12. Pronto. Como é que você resolve isso aqui? Produto dos meios, produto dos extremos. Leandro, se eu quiser simplificar aqui por 2 e aqui por 2, pode? Pode também, tá? Vamos lá. Multiplica em cruz. 2x vezes 1, 2x. 12 vezes 1 dá 12. O 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 12 por 2 vai dar quanto? Vai dar 6 também. Então, cara, perceba que a simplificação te abre portas para você reduzir o número. Posso simplificar os dois de cima, posso simplificar os dois de baixo, posso simplificar os dois da esquerda, posso simplificar os dois da direita, e assim por diante. Tranquilidade? Aí você escolhe como você quer fazer a simplificação. Leandro, e por que que aqui, ó, você não simplificou o 16 e o x, pessoal? Porque aqui é multiplicação de frações. Uma coisa é multiplicar frações, outra coisa é igualar duas frações. São coisas diferentes. Tanto é que primeiro eu resolvo a multiplicação para depois chegar na igualdade entre as duas frações. Beleza? Então, turma, esse vídeo ficou um pouquinho extenso, normal, tá? Padrão. Mas no próximo bloco a gente vai procurar fazer vídeos menores. Então, acredito que vídeos aí de 30, estourando 35 minutos. Então, vamos dar uma pausa nisso aqui. No próximo bloco a gente faz uma revisão. Eu sei que é muita informação, principalmente para você que está há muito tempo que não estuda a matéria, mas vai dar certo. Devagarinho a gente vai chegar lá. Beleza? Só não desista. Todo vídeo você vai evoluindo aqui gradativamente. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e a gente volta já. Valeu! Um forte abraço e a gente vai chegar lá. Fala, pessoal! Estamos de volta. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Então, pessoal, gastei um tempinho lá no exemplo prático. Tinha muita coisa para a gente frisar aqui. Falei como que você faz para estruturar a questão de regra de três composta. Falei que é importante você trabalhar com algumas simplificações, uma vez que nem sempre todos os números serão muito acessíveis. Então, às vezes você vai trabalhar com um número que é bem esquisito e na hora de multiplicar vai dar um número grande e na hora de dividir também vai te dar trabalho. Então, assim, você tem duas opções. Ou você deixa de lado a simplificação e paga o preço de fazer cálculos com números grandes ou então você escolhe aprender a simplificar para tentar dar uma reduzida nos números, tá bom? Ah, Leandro, eu simplifico mais ou menos. Cara, quem simplifica mais ou menos não simplifica nada, porque às vezes acaba confundindo as regras. Então, o conselho que eu te dou é, Leandro, eu não sei simplificar, mas eu consigo multiplicar e dividir rápido. Tem problema? Não. Se você consegue fazer a conta com rapidez, turma, o que dá certo para um não necessariamente dá certo para o outro e vice-versa. Então, se você é aquele aluno que consegue multiplicar e dividir com rapidez, fique lá do seu jeito. Ah, Leandro, mas eu prefiro simplificar porque eu acho que ganha tempo. Então, comece a aprender a simplificar, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer mais esse bloco, pessoal. Cálculos aqui com exemplos práticos, explicando aqui algumas ferramentas para vocês. E aí, quando for no próximo bloco, eu vou trazer aqui um esqueminha com as regras de divisibilidade, pelo menos o basicão para você saber na hora que você estiver simplificando ou reduzindo os números, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos aqui, exemplo prático de número 2. Olha só o que diz a questão. Uma indústria, uma indústria, em uma indústria, perdão, 15 máquinas iguais de mesmo rendimento produzem 22.500 unidades de certa peça em 5 horas de funcionamento simultâneo e ininterrupto. Então, pessoal, resumo. 15 máquinas iguais de mesmo rendimento produzem 22.500 unidades em 5 horas. Então, primeiro passo, regra de 3 composta, que eu tenho mais de duas grandezas. Então, você anota isso, ó. 15 máquinas. 15 máquinas. 22.500 unidades em 5 horas de trabalho. Beleza. Desse modo, para produzir 12.000 unidades para produzir 12.000 unidades de mesma peça em 10 horas de funcionamento simultâneo e ininterrupto em 10 horas. Será necessário utilizar uma quantidade das mesmas máquinas igual a quanto? X máquinas. Então, ele está falando o seguinte, ó. Se em 15 máquinas produzem 22.500 unidades em 5 horas, então, em 10 horas, para produzir 12.000 unidades, eu preciso de quantas máquinas? X máquinas. Primeira coisa que eu aconselho que você faça, se você não quiser efetuar as simplificações no meio do cálculo. O que você pode fazer, cara? Simplifica antes de estabelecer que é a ordem das grandezas. Por exemplo, o 5 e o 10, pessoal. 5 é divisível por 5. E o 10 também é divisível por 5. Então, eu posso simplificar. 5 por 5, que dá 1. 10 por 5, que dá quanto? 2. Leandro, se eu não souber simplificar, aí você trabalha com os números grandes, como eu falei, e paga o preço de multiplicar e dividir números maiores. o 22 e 500 e o 120. Perceba que aqui termina em dois zeros e aqui também termina em dois zeros. O que eu posso fazer, pessoal? Posso cortar esses zeros, ó. Um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui. O que sobrou em cima? 225. O que sobrou embaixo? 120. Tem uma regrinha, pessoal, de... Leandro, se eu quiser parar aí, pode? Pode. Mas tem uma regrinha de visibilidade, pessoal, que diz o seguinte. Todo número que termina ou em zero ou em cinco, ele é divisível por quanto? Por cinco. Todo número que termina em zero ou cinco é divisível por cinco. Leandro, onde que eu estudo isso? Maternal Advência de Too High Evolution, tá? Você simplifica em cima por cinco e embaixo por cinco. Quando você dividir 225 por cinco, é claro que você tem que armar a conta, vai dar quanto? 45. E quando você dividir 120 por cinco, isso vai dar 24. Pronto, tá aí. Aí você tem 45 e o 24. Leandro, dá pra simplificar por mais alguém? Dá. Se você quiser, dá pra simplificar por três. Turma, como é que eu faço pra saber se o número é divisível por três? Somos algarismos, ó. Quatro mais cinco, nove. Nove dá por três? Dá. Então, esse cara também dá. 24. Somos algarismos. Dois mais quatro, seis. Seis dá por três? Dá. Então, esse cara também dá. Então, você simplifica aqui por três e aqui por três. 45 por três dá 15. 24 por três dá quanto? Dá oito. Pronto. Então, em vez de você usar esse número grande todo, você usa aqui 15. E aqui você usa o quê? Você usa oito. Pronto. Tá aí. O 15 e o 8. Agora sim, eu vou fazer as contas. Escolhe uma grandeza pra ser o referencial. Eu gosto de adotar como referencial quem pratica a ação. Pessoal, quem é que tá produzindo aí essas unidades, essas peças? As máquinas. Então, máquina será o meu referencial. Se máquinas é o meu referencial, eu vou pegar a máquina e comparar com as outras grandezas. Máquina com unidade e máquina com horas. Perguntando se eu utilizo mais máquinas. Se eu utilizo mais máquinas, elas produzem mais ou menos unidades? Elas produzem mais unidades. Mais máquinas funcionando produzirão mais unidades. Mais e mais. O mesmo sinal diretamente proporcional. Leandro, mas por que que tá mais se de 15 pra 8 tá diminuindo? O que que eu falei pra vocês? Que o sinal não é pro número. O sinal é pra grandeza, tá? Então, se tem mais máquinas, produzirá mais unidades. Grandezas diretamente proporcionais. Aí agora, compara máquinas com horas. Se eu tenho mais máquinas funcionando, você concorda comigo que o serviço fica mais rápido? Sim. Então, mais máquinas funcionando farão o serviço em menos tempo. Em menos horas. Então, reduz aqui a quantidade de horas. Então, mais máquinas fazem o serviço em menos horas. Mais, menos é o contrário. Então, é inversamente proporcional. O que que você faz agora? Pra finalizar a questão. Isola o referencial. 15 sobre x. Igual. As outras grandezas ficam do outro lado. Quem for diretamente, copia e cola. Quem for inversamente, você inverte. Unidade, ó. É diretamente. Então, copia direto. 15 sobre 8. Vezes horas. O i de inversamente, ó. É inversamente. O que que você faz? Inverte. 1 sobre 2. Fica 2 sobre 2 sobre 1. Pronto. O que que você pode fazer agora? Primeiro, tem que resolver esse produto. Como é que resolve a multiplicação de fração? Lembra? Multiplicação de fração. De cima com de cima. De baixo com de baixo. Se quiser simplificar, pode? Pode. Você pode simplificar aqui, ó. Aqui por 2 e aqui por 2. Lembra que a regra de simplificação da multiplicação é simplificar o número de cima com o número de baixo. Então, se você quiser simplificar aqui, ó. Por 2. 2 por 2 dá 1. E 8 por 2 dá quanto? Dá 4. Aí, o que que sobra? 15 sobre x, que é igual a... Em cima ficou 15 vezes 1, que dá 15. Embaixo ficou 4 vezes 1, que dá quanto? 4. Aí, aqui não precisa nem fazer cálculo, pessoal. Por quê, ó. Você tá igualando duas frações. Você tá igualando duas frações. Em cima, é ou não é igual? É. Então, embaixo também tem que ser igual. Então, x é igual a quanto? x é igual a 4. Beleza, ó. Se eu tô igualando duas frações, se os numeradores são iguais, então, os denominadores também têm que ser iguais. Então, x é 4, gabarito, letra A. Tranquilo? Leandro, eu não gosto dessa simplificação, não. Isso me dá dor de cabeça, me dá trabalho. O que que eu posso fazer? Cara, faz de outro jeito. Faz na força bruta, tá? Mas depois não fica reclamando. Então, você teria aqui, ó. 15 sobre x, igual... Aqui é diretamente, copia direto. 15 sobre 8. Vezes, aqui é inversamente, 1 sobre 2 inverte, 2 sobre 1. Pronto. Resolve a primeira multiplicação, em cima e embaixo. Copia a primeira parte, ó. 15 sobre x, igual a 15 vezes 2, que dá 30. 8 vezes 1, que dá quanto? 8. Se você não quiser simplificar, você pode parar o cálculo bem aí. Mas se você quiser simplificar, poderia? Lembra? Quando tem o igual, pessoal, só não pode simplificar na diagonal. Até rima, né? Quando tem o igual, só não pode simplificar na diagonal. Ou seja, se eu quisesse simplificar, os dois de cima, poderia? Sim. Os dois de baixo, se desse, poderia? Sim. Os dois da esquerda, se desse, poderia? Sim. Os dois da direita, posso simplificar? Posso. É como se fosse um quadrado, ó. Simplificação na igualdade de frações, tá? Os dois de cima, os dois da de baixo, os dois de baixo, os dois da esquerda, os dois da direita, tá bom? Então, o que você poderia fazer? Poderia simplificar os dois de cima por 15, ó. 15 por 15, que dá 1, e 30 por 15, que dá quanto? 2. Aí, o que sobra? 1 sobre x, igual a 2 sobre 8. Aí, você multiplica meios, extremos. 2 vezes x, 2x, 8 vezes 1, que dá 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. x é igual a 8, dividido por 2. x é igual a quanto? 4. E aí, você chega ao resultado. Beleza? Leandro, e se eu simplesmente quisesse fazer logo na força bruta, sem simplificação, eu poderia? Também, ó. Vem aqui, ó. Multiplique em cruz direto, ó. 30 vezes x, 30x. 15 vezes 8, vai dar 120. O 30 está multiplicando, passa dividindo. x é igual a 120, dividido por 30. Você corta um 0 com 0, 12 por 3, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 4. Pronto. Mesma coisa. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ó. Ah, eu não gosto de matemática. Cara, matemática é uma das disciplinas mais democráticas que existem. É claro, ela estabelece um conjunto de regras, porque senão vira bagunça, né? Ah, Leandro, matemática seria boa. A matemática seria boa se eu pudesse fazer de qualquer jeito. Aí não é matemática. Aí não é uma ciência exata. Precisa, tá? Você tem um conjunto de regras a serem seguidos, porque existe toda uma lógica por trás daquilo, demonstrações. Como pra você que vai prestar concurso público, pessoal, basta que você saiba resolver a questão, não precisa você perder tempo com as demonstrações. A gente trabalha demonstração, quando a gente vai dar uma aula pra aluno que vai prestar prova de vestibular, que ele vai cursar uma engenharia, uma licenciatura na área de exatas, aí ele tem que saber de onde vem as coisas. Aqui é concurso público, pessoal. Então é Paypal. É só pra você acertar a questão. É o tiro no olho do mosquito, tá bom? Então já mostrei, pessoal, que se quiser simplificar, dá pra simplificar. Se não quiser simplificar, não simplifica. Mas escolhe um caminho e vai. Não fica reclamando, não fica resmungando, senão você vai acabar retardando o teu aprendizado. Você vai acabar retrocedendo no teu aprendizado. Beleza? Muito bem. Então vamos agora, pessoal. A gente vai já já trabalhar aqui um método prático, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar um método prático. Mas eu já vou pegar aqui alguns exercícios pra gente resolver. Então eu vou resolver essas questões por esse caminho que a gente tem. E depois a gente vai trabalhar aqui um método prático. Eu vou explicar quanto que esse bizuzinho se aplica. Beleza? Primeira questão que a gente vai resolver, pessoal, é um exercício de regra de três simples. Então vai aparecer pra vocês aí na tela. Vou tomar só um pouquinho d'água aqui rapidinho. Questão de regra de três simples. Vejamos aí o que ela diz. Questão fala o seguinte, acompanha comigo. Um avião, como que cai em prova, tá? Regra de três simples. É o mesmo cenário. A diferença é que na regra de três composta você tem mais de duas e na simples só tem duas. Um avião a uma velocidade de 760 km por hora leva uma hora e vinte e cinco minutos para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo esse mesmo avião faria a mesma viagem se a velocidade fosse de 680 km por hora? Então, pessoal, presta atenção aqui à jogada do exercício. A uma velocidade de 760 km por hora, o avião faz um determinado trajeto em uma hora e vinte e cinco minutos. Beleza? Ele pergunta, se a velocidade do avião fosse de 680 km por hora, Qual seria o tempo de percurso? X. Então, perceba que eu tenho a grandeza velocidade e a grandeza o quê? Tempo. São duas grandezas. Para comparar. Comparando duas grandezas, a regra de três o quê? Simples. Tenha cuidado. Porque você vai ter que verificar se essas grandezas mantêm entre si uma relação direta Ou uma relação o quê? Inversa. Ou seja, se as grandezas são diretamente proporcionais Ou se as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, turma, o que a gente vai ter que desenvolver para chegar ao exercício? Da mesma forma que água não se mistura com óleo, eu não posso trabalhar com uma grandeza que está em horas e minutos ao mesmo tempo. Então, essa uma hora e vinte e cinco minutos, ou eu converto tudo para quê? Para a hora, ou eu converto tudo para quê? Para a minuto. Se você pegar esses vinte e cinco minutos e converter para a hora, isso aí seria vinte e cinco sessenta avos de uma hora. Então, vai dar um número quebrado, vai dar um vírgula alguma coisa. Para você não ter que trabalhar com o número quebrado, com as casas decimais, o que eu aconselho? Converte sempre da maior grandeza para a menor grandeza. Do maior para o menor. Quem quer maior? A hora. E menor? O minuto. Então, você vai converter de hora para minuto. Uma hora corresponde a quantos minutos? Sessenta. Então, você vai pegar aqui essa uma hora. E vai colocar aqui sessenta minutos. Sessenta minutos. Mais o quê? Mais vinte e cinco minutos. Então, você vai ter sessenta mais vinte e cinco. Você vai ter um total de oitenta e cinco minutos. Então, em vez de colocar, pessoal, uma hora e vinte e cinco minutos, escreva direto oitenta e cinco, oitenta e cinco minutos. Aí vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vamos montar a regra de três. Vamos colocar aqui, ó. Velocidade em quilômetros por hora. E aqui o tempo em minutos, separado, tá? Então, vai ficar assim, ó. Há uma velocidade de setecentos e sessenta quilômetros por hora. O avião faz o trajeto em uma hora e vinte e cinco, que equivale a oitenta e cinco minutos. Se ele passa, tem uma velocidade de seiscentos e oitenta quilômetros por hora. O tempo de percurso vai ser de quantos minutos? X minutos. Bom. O que você faz agora? Agora você monta a regra de três. Só que para montar a regra de três, primeiro eu tenho que comparar as grandezas para saber se é uma relação direta ou uma relação o quê? Inversa. Então, eu pergunto para a velocidade e respondo com o tempo. Ou então, eu pergunto com o tempo e respondo com o quê? Com velocidade. Turma, se você aumentasse a sua velocidade, uma velocidade maior, o tempo de percurso do avião seria maior ou menor? Seria menor. Como eu estou mais rápido, eu levo o quê? Menos minutos para o meu deslocamento. Então, aumentou a velocidade, vai reduzir o quê? O tempo. Um aumenta, o outro diminui. Relação o quê, pessoal? Inversa, tá? Eu escolhi aqui quilômetros como referencial. Relação o quê? Inversa. Se a relação é inversa, o que você faz? Isola o referencial igual. A outra grandeza é inversa, o que você vai fazer? Você vai inverter. Do mesmo modo, se você reduzisse a velocidade, Leandro, eu vou agora com a baixa velocidade. Se eu tenho uma velocidade menor, significa que eu estou mais lento. Se eu estou com a velocidade menor, eu vou levar o maior tempo para chegar ao meu destino. Relação o quê, pessoal? Inversa do mesmo jeito, tá bom? Então, percebemos que essas duas grandezas possuem uma relação o quê? Inversa, aumenta a velocidade, reduz o tempo. Relação inversa, o que você faz? Isola o referencial. 770... Leandro, se quiser simplificar, pode? Pode, eu corto aqui um zero com zero, tá bom? 76 sobre 68, igual... Aqui você vai inverter. X sobre 85. Pronto. O que você pode fazer? Se você conseguir visualizar a simplificação, beleza. Se não conseguir visualizar a simplificação, já multiplica em cruz. Meios, extremos, tá? Meios, extremos. Aí, fazendo essa continha, o que nós teremos? Bora lá. 68 vezes X. 68X. Igual... Aí você multiplica aí 76 vezes 85. Isso vai dar 6.460. 68, tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. 6.460, dividido por 68. Aí agora, meu amigo, é você contra você, no braço, tá? 6.460, dividido por 68. Bora dividir. 6 não dá. 64 também não. Pega quem? 646. Vai multiplicar por... Se fosse 10, não tem como ser 2. Vamos pegar aqui por 9. 68 vezes 9. 9 vezes 8, 72. Sobe 7. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 54. Mais 7, 61. Então, vai dar 612. 612. Aí, tira a diferença. Aqui dá 4. Aqui dá 3. 34. Baixa quem? Baixa o 0. Multiplica por quanto? Por 5, né? Tem que terminar em 0. Vou testar aqui. 68 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. Você vê 5, 30. Mais 4, 34. Perfeito. Então, 68 vezes 5, 340. Para 340, nada. Ou seja, pessoal, ou seja, x é igual a 95. Conta aí, ó. x é igual a 95. Pessoal, 95 o quê? 95 minutos. Ah, professor, não tem essa resposta. Tenha calma. Use bom senso. Bora lá. Turma, 1 hora são 60 minutos. 1 hora equivale a 60 minutos. De 60 para 95, está faltando quanto? 35. Então, 95 minutos equivalem a 1 hora e 35 minutos. 1 hora e 35 minutos, gabarito, letra A de aprovação. Beleza? Leandro, e se eu não lembrar disso? Se você não lembrar disso, aí tem uma conversão aqui que a gente faz, pessoal. De hora para minuto. Como é que eu converto de hora ou de horas para minuto? Vê se você lembra. Hora ou horas para minuto. De hora para minuto, você multiplica por 60. E para voltar de minuto para hora, você divide por 60. Então, do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, você divide. Então, se eu quisesse converter de hora para minuto, só multiplicar por 60. 1 hora, 1 vezes 60, 60 minutos. 2 horas, 2 vezes 60, 120 minutos. 3 horas, 3 vezes 60, 180 minutos. E assim por diante. E se eu quiser voltar de minuto para hora? Faz o cálculo inverso, né? Você divide. Então, você pegaria aqui, 95 minutos, dividido por 60, para voltar de minuto para hora. Então, dividindo por 60, multiplica por 1. 60 vezes 1, 60. Diferença dá quanto? 35. Tem alguém para baixar? Não. Então, o que está aqui, você conseguiu converter. Foi para a hora. O que está no resto, continua em minutos. Então, você tem 1 hora e 35 minutos. Gabareto, letra A. Tranquilidade, pessoal. Show de bola. Aí tem uns bizuzinhos, né? Quando é diretamente, multiplica em cruz. Quando é inversamente, multiplica quem está na mesma linha. Enfim, galera. Cuidado para você também não ficar pegando atalho demais, bizu do bizu. Aí daqui a pouco, você vai precisar do macete para lembrar do macete. Então, você vai ficar com muita coisa engavetada. E desnecessária. Tá bom? Então, tá aí. Faz o print da questão. Depois a gente vai voltar para o método prático, tá? Questão de número 2. Vamos dar uma olhadinha aí. O que nós temos? Cinco funcionários. Vamos lá. Cinco funcionários. Levam três horas para descarregar os produtos de um caminhão. Quantos funcionários, quantos, não, quatro não, tá? Quantos funcionários trabalhando no mesmo ritmo seriam necessários para fazer esse trabalho em uma hora? Então, turma, basicamente uma regra de três, ó. Ele falou que cinco funcionários, cinco funcionários, descarregam o caminhão em três horas. Em três horas. Então, para descarregar tudo em uma hora, em uma hora, você precisa de quantos funcionários? X funcionários, beleza? Turma, não há sentido algum em você marcar a letra E. Por quê? Porque está dizendo que é a mesma quantidade, pessoal. Se eu estou em três horas, cinco funcionários descarregam tudo em três horas, para descarregar em menos tempo, eu vou precisar de maior mão de obra, vou precisar de mais funcionários. Então, tem que ser um número acima de cinco, né? Beleza? Primeira coisa que a gente faz, analisa se é uma relação direta ou se é uma relação o quê? Inversa, tá? Então, usando aqui funcionários como referência. Se eu contrato mais funcionários, o serviço fica mais rápido. Então, para descarregar o caminhão, eles levam o quê? Menos horas, menos tempo. Então, mais funcionários fazem o serviço em menos tempo. Um é mais, o outro é menos. Grandezas do quê? Inversamente proporcionais. O que você faz? Isola a referência, cinco sobre X. Como essa aqui é inversamente proporcional, você investe. Três sobre um, fica um sobre três. Aí você multiplica aqui, meios, extremos. X vezes um, X. Cinco vezes três dá quanto? Quinze. Então, você precisa de quinze funcionários. Quinze funcionários, gabarito, letra B. Beleza? Turma, tem uns bizuzinhos assim, bem aleatórios, tá? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você tem aqui, cinco sobre X. Você tem cinco X. Três em um. Como você viu que as grandezas são inversamente proporcionais, em vez de isolar o referencial e inverter a outra coluna, o que você faz? Você pode multiplicar quem está na mesma linha. Então, você multiplica X vezes um, que dá quanto? X. E aqui, cinco vezes três, que dá quanto? Quinze. Então, X é igual a quanto? Quinze. Que é a mesma coisa do que você isolar o referencial e inverter quem é inversamente proporcional, tá bom? Então, quando é diretamente proporcional, você multiplica já em cruz. Diretamente proporcional, multiplica em cruz. Quando é inversamente proporcional, o que você faz? Você investe ou então multiplica quem está na mesma linha. É a mesma coisa, tá? A gente poderia até utilizar isso como exemplo para cá. Bem aqui, cadê? Nessa questão, essas grandezas são inversamente proporcionais. Se você pegasse aqui, ó. Se você pegasse aqui, ó. Se você pegasse aqui... Aqui em minuto, o 85 e o X. Aí você viu que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Para você não ter que isolar o referencial e depois inverter aqui a inversamente proporcional, o que você poderia fazer? Multiplicar na mesma linha, né? Multiplicar na mesma linha. Porque é inversamente, tá? Só porque é inversamente. Então, multiplicando na mesma linha, o que você teria? 68 vezes X. 68X. E multiplicando na mesma linha. 76 vezes 85 daria quanto? Daria... Seis mil quatrocentos e sessenta. Aí esse cara tá multiplicando, passa dividindo. Seis mil quatrocentos e sessenta. Dividido por sessenta e oito. Isso aqui vai dar quanto? Noventa e cinco minutos. Que corresponde a uma hora e trinta e cinco minutos. Belezinha? Então, o que eu tô apresentando para vocês aqui são métodos. E aí você vai escolhendo. Ah, Leandro, eu prefiro fazer de tal forma. Ah, eu prefiro fazer de tal jeito. Assim fica mais cômodo, enfim. Turma, escolhe um e vai. Eu tô te entregando ferramentas. Você vai testar qual ferramenta é melhor para você na hora de fazer a questão. Tá bom? Então, um, dois. Vamos dar uma olhadinha na questão de número três, tá, pessoal? Terceira questão. Vamos aqui, ó. Terceira questão. Acompanha comigo o que ela diz. Vamos lá. Uma viagem... Uma viagem feita... Vou colocar a questão, né? Para você ler. Uma viagem feita a uma velocidade constante de 80 km por hora demora cinco horas para chegar ao destino. Se a velocidade for aumentada em 25%, pessoal, o que é aumentar algo em 25%? Se a velocidade era 80 km por hora, então eu vou calcular 25% de 80. Aí eu vou pegar 80 mais esse valor, que é 25%. Porque ele tá falando que é aumentada em 25%. Ela não passou a ser 25% do valor anterior. Ela vai aumentar em 25%. Então você calcula 25% de 80, que é o aumento, e adiciona. Quem lembra lá das aulas de porcentagem, deve recordar que 25% é a mesma coisa que 1 quarto. Então quando eu peço para você calcular 25% de um número, eu tô pedindo para você calcular 1 quarto do número. Então se a velocidade é 80, pega 80 e divide por 4. 80 por 4 vai dar quanto? 20. Então 25% de 80 vai dar 20. Então aumentou 20 km por hora. 80 mais 20 passa a ser quanto? 100 km por hora. Tranquilo? Então bora rabiscar, né? Eu tô falando demais, bora rabiscar. Então você tinha aqui no início, ó, velocidade de 80 km por hora. Você fez o percurso em 5 horas. A velocidade aumenta em 25%, ó. 25% de 80. Vou fazer pelo método tradicional. 25%, 25 sobre 100. O que é o dia, lembra? Vezes, vezes 80. Posso simplificar alguém? Pode, ó. Um zero com um zero. Multiplica 25 vezes 8, que dá quanto? 200. Dividido por 10. Corta mais um zero com zero. Fica 20 por 1, que dá quanto? 20. Então a velocidade vai aumentar em 20 km por hora. Então você vai ter agora, pessoal, a velocidade que antes era 80. Como ele falou que é um aumento, aumenta 20. Então a velocidade passa a ser de 100 km por hora. Então tá aí, ó. A 80 km por hora faz o trajeto em 5 horas. A 100 km por hora, aí ele pergunta. Em quanto tempo essa mesma viagem seria feita mantendo a velocidade constante, né? Quando ele fala de velocidade constante, pessoal, é que ela não... Se é 80 km por hora, 80 km por hora durante todo aquele percurso. Se são 100 km por hora, são 100 km por hora durante todo aquele percurso. Como se fosse uma velocidade média ali, tá? Padrão. Então, ele quer saber em quanto tempo faz esse percurso. E as alternativas estão em quê? Em horas, né? Então ele quer saber o tempo. O tempo x em horas. Você já deve lembrar que as grandezas são inversamente proporcionais. Se você aumenta a velocidade, óbvio que você vai ficar mais rápido. Então você vai diminuir o tempo de percurso. Então vai ficar assim, ó. A 80 km por hora, o percurso é em 5 horas. Então, com a velocidade de 100 km por hora, farei o percurso em quantas horas? X horas. Óbvio, pessoal. Se eu aumento a velocidade... Vou colocar aqui embaixo. Se eu aumento a velocidade, o que ocorre com o tempo de percurso? Diminui. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se quiser simplificar, pode. Pode, ó. Pode cortar aqui, ó. Um zero com zero. Aí fica 8 sobre 10. Se quiser simplificar mais um pouquinho, pode. Pode. 8 por 2, que dá 4. E aqui 10 por 2, que dá 5. Aí você vai ter aí, ó. Isola o referencial. 4 sobre 5. Igual a... Já que aqui é inverso, você vai inverter. 5 sobre X, fica X sobre 5. Pronto. Aí você multiplica. Meios. Extremos. 5 vezes X, 5X. 4 vezes 5, 20. 5 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4. 4 o quê? 4 horas. Tá aí, ó. Então, o percurso em 4 horas, gabarito, letra D. Tá? Se você quisesse, você poderia ter parado bem aqui, ó. 4 sobre 5 é igual a X sobre 5. Pessoal, estou igualando duas frações. Estou igualando duas frações. Se embaixo é igual, em cima também tem que ser igual. Se 5 é igual a 5, 4 é igual a X. Tá aí. Pronto. Então, se são iguais embaixo, tem que ser igual em cima. X é igual a 4 ou 4 é igual a X. Dá no mesmo. Se você quisesse ter aplicado aquele bisuzinho lá, sem precisar inverter, poderia? Poderia. 4, 5, 5, X. Se quisesse, nem precisaria simplificar também. Vamos colocar aqui sem simplificar. 80 km por hora, 5 horas. A 100 km por hora, X horas. Se é inversamente proporcional, lembra? Só multiplicar na mesma linha, ó. E esses dois, e esses dois. 100 vezes X, 100X. 80 vezes 5, 400. 100 está multiplicando, passa dividindo, ó. 400 dividido por 100. Pou com pou, é vapo com vapo, é toma com toma. 4 por 1 dá quanto? 4. 4 horas. Mesma coisa. Tranquilo? Então, na regra de 3 simples, se for diretamente proporcional, não vai precisar inverter ninguém. É só multiplicar em cruz. Na regra de 3 simples, se for inversamente proporcional, você pode multiplicar quem está na mesma linha. Beleza? Ou então, usar o método padrão, pega aqui, inverte a outra e vai fazendo os cálculos. Também, esse negócio de multiplicar na mesma linha, só serve, pessoal, se forem inversamente proporcionais e para a regra de 3 simples. Tá bom? Então, na tela cheia aí para você printar as três primeiras questões. Enquanto, tomo aqui um pouco d'água. Bora lá. Quarta questão, pessoal. Também uma questãozinha de regra de 3 simples, tá? Da banca Quadrix, que é uma banca que já existe assim há um certo tempo, mas está começando a elaborar uns concursos aqui, principalmente também para a região do norte, tá? Região do norte. Vamos lá. Uma gráfica possui cinco máquinas. Vamos aqui. Uma gráfica possui cinco máquinas de mesmo rendimento, que imprimem um certo número de cópias de diversos documentos em oito horas. Então, basicamente está dizendo, pessoal, que cinco máquinas fazem um determinado serviço em oito horas. Um determinado serviço em oito horas. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que se duas máquinas quebrassem... Pessoal, havia quantas máquinas no início? Cinco. Ele falou que vão quebrar quantas? Duas. Pelo óbvio, pessoal, se eu tenho cinco e quebram duas, vão sobrar quantas máquinas? Três máquinas. Então, basicamente é o que ele está dizendo. Se duas das máquinas quebrassem, ou seja, dez, cinco, né? Duas quebrassem, as máquinas restantes, quantas máquinas restantes? Três. Três máquinas restantes. Farem o mesmo serviço. O mesmo serviço em quanto tempo? Pessoal, quando ele fala o mesmo serviço, é a mesma quantidade de cópias. Então, não precisa você... Ah, Leandro, eu vou dizer que são cem cópias. Eu colocaria cem se ele falasse assim, ó. Cinco máquinas imprimem uma certa quantidade de cópias em oito horas. Se duas máquinas quebrarem as máquinas restantes, ou seja, cinco, tira duas, três. Três máquinas restantes fariam, ou seja, imprimiriam o dobro das cópias anteriores. Aí, se ele falasse o dobro das cópias anteriores, aí eu ia dizer que se no anterior ele imprimiu cem, agora vai ser o dobro. Vai imprimir quantas? Duzentos. Se no anterior ele imprimiu dez, agora ele vai imprimir o dobro, vinte. Se no anterior ele imprimiu uma cópia, na próxima vai imprimir o quê? O dobro. O dobro de um, dois. E assim por diante. Se ele falasse o dobro, o triplo, reduziu a metade, alguma coisa assim, aí eu colocaria o número de cópias, supondo, por exemplo, que o total é cem, para ficar parecido lá com o porcentagem que você estudava. Como ele não falou nada, ele fala que é o mesmo serviço, então não precisa colocar que são cem, cem, vinte, vinte, porque você vai ter dois números iguais na mesma coluna, é a mesma coisa que você simplificar, tá? E aí o que a gente coloca aqui no texto, fica desse jeitinho. Cinco máquinas. Fazem um determinado serviço em oito horas. Então duas máquinas quebraram, então você tem duas a menos aqui, ó. Sobram quantas máquinas? Três. Fazem o serviço em quantas horas? X horas. Pessoal, é até óbvio isso aqui. Se eu tenho a mesma quantidade de cópias para imprimir, as máquinas trabalham com o mesmo rendimento, ele fala aqui, ó, cinco máquinas de mesmo rendimento. Se eu tenho menos máquinas, é óbvio que eu vou levar mais de oito horas para fazer o serviço. Pessoal, tem menos máquinas trabalhando. Então vai demorar o quê? Mais? Vai demorar mais horas. Tranquilo? Então tem que ser o número, pessoal, acima das oito horas. Quem está acima das oito horas? Acima das oito horas. Tem a letra C, a letra D e a letra E. Então não faz sentido nem letra A nem letra B, tá bom? Como é que eu vou diminuir a quantidade de máquinas e eles vão levar menos tempo? Não, se eu reduzir a quantidade de máquinas, eu vou levar mais tempo para fazer o serviço. E aí como é que fica a questão aqui, ó? Então mais máquinas. Se eu tivesse mais máquinas, eu levaria o quê? Menos horas. Leandro, e se eu tiver menos horas, se você tiver menos máquinas com menos máquinas, você leva o quê? Mais horas. Lembra que o sinal de mais e menos não é para o número, é para a grandeza, tá? Então se eu tivesse mais máquinas, eu levaria menos horas. Grandezas o quê? Mais e menos inversamente proporcional. Então você pode isolar aqui o referencial. Cinco sobre três. Como aqui é inversamente, você inverte. Oito sobre x, x sobre x sobre oito. O que é que você vai fazer agora, turma? A resposta vai sair em horas. Então vou fazer essa questão aqui de duas maneiras, tá? Três vezes x vai dar quanto? Três x. E aqui cinco vezes oito vai dar quanto? Quarenta. Aí você vai ter x que é igual a quarenta dividido por três. Quando você dividir quarenta por três, essa divisão não vai dar exata nem a pau. Não dá exata nem que você queira. Aí o que é que a gente vai fazer? Leandro, eu fiz assim a conta, ó. Eu peguei quarenta e dividi por três. Olha como a banca é maldosa. Eu peguei quarenta e dividi por três. Então eu fiz aqui, ó. Três vezes um, três. Quatro menos três, dá um. Aí eu baixei zero e ficou dez. Aí eu multipliquei por três. Aí eu coloquei três vezes três, nove. A diferença dá um. Aí não tem mais ninguém pra baixar. O que é que eu fiz? Eu coloquei um zero e uma vírgula. Aí eu multipliquei por três. Três vezes três, nove. A diferença dá um. Aí eu coloquei um zero. Multipliquei por três de novo. Aí o professor deu treze vírgula três, 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 três. Então eu coloquei que são treze horas e trinta e três minutos. Bem, você acaba de cair na armadilha da banca. Por quê, pessoal? Treze vírgula três, 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 três. Não são treze horas e trinta e três minutos. Tudo isso aqui tá em horas. O que é treze vírgula três, 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 três? São treze horas mais zero vírgula três, três, três horas também. Isso aqui, pessoal, é uma dízima periódica que tá em horas. Ela não tá em minutos. Então muita gente na época que fez o concurso marcou letra D e errou. Na verdade, como é que eu tenho que fazer essa questão? Quando você olhar pras alternativas e você perceber que uma parte tá em horas e uma parte tá em minutos, cara, já liga o sinal de alerta e converte tudo pra minutos. E lá no fim você volta pra horas. Por quê? Pra você evitar de trabalhar com dízima periódica. Evitar de você trabalhar com número quebrado. Então, por favor, treze vírgula três, três, três horas não é a mesma coisa que treze horas e trinta e três minutos. São treze horas cheias mais uma dízima de horas. Zero vírgula três, 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 três horas. Dízima periódica. Se você converteu em fração, dá três nonos, que é a mesma coisa que um terço. Que é um terço de hora. Então, como é que você tem que fazer esse exercício aqui pra não se perder? Tá? O que é que você faz? Se você dividir quarenta por três, você sabe que a divisão não dá exata. Por quê? Porque pro número ser divisível por três, eu tenho que somar os algarismos. Então, eu somo aqui quatro mais zero dá quanto? Quatro. Quatro dá por três? Não, então quarenta não dá. Então, o que é que eu faço? Eu vou pensar no número. Olha qual é a artimanha aqui. Você vai pensar no número que antes do quarenta seja divisível por três. Um número que antes do quarenta seja divisível por três. Quem vence o quarenta? Trinta e nove. O trinta e nove por três dá exato? Será que se eu dividir trinta e nove por três dá exato? Bora somar os algarismos. Três mais nove dá quanto? Dá doze. O doze é divisível por três? É. Então, o trinta e nove também é. Então, qual é a artimanha aqui que eu vou usar? Quarenta dividido por três. Eu pego o número anterior ao quarenta que seja divisível por três. Que é quem? O trinta e nove. Aí eu escrevo trinta e nove sobre três. Trinta e nove sobre três. Só que o meu número, pessoal, é trinta e nove? Não. O meu número é quanto? Quarenta. Então, está faltando aqui uma unidade de um total de três. Aí você coloca trinta e nove sobre três mais um sobre três. Quando você faz isso, trinta e nove sobre três mais um sobre três, você está desmembrando o quarenta sobre três. Então, fica assim, ó. Pensa no número que é divisível por três antes do quarenta. Trinta e nove. Trinta e nove sobre três. De trinta e nove para quarenta, está faltando quanto? Está faltando mais um. Um de um total de quanto? De três. Então, está faltando um terço. Tanto é que se você somar aqui essas frações, ó, os denominadores são iguais. Você repete o denominador, que é três, e some em cima, ó. Trinta e nove mais um dá quanto? Quarenta. Quarenta sobre três. Então, significa que nós temos aqui, pessoal, trinta e nove sobre três mais um sobre três. Isso aqui está em horas. Isso aqui também está em horas. Como assim? Trinta e nove por três. Isso aqui vai dar quanto? Treze. Treze o quê? Treze horas. Mais um terço. Um terço de quê, pessoal? Um terço de uma hora. Um terço de hora. Um terço de hora. Turma, uma hora... Corresponde a quantos minutos? Uma hora corresponde a... Mudou aqui a cor. Uma hora corresponde a quantos minutos? Sessenta minutos. Então, eu tenho um terço vezes sessenta minutos. Aí, você multiplica. Sessenta vezes um, sessenta. Divide por três dá quanto? Vinte. Então, você tem aqui, ó, vinte minutos. Então, eu tenho treze horas e isso aqui que corresponde a vinte minutos. Olha a maldade da banca. Uma questão de regra de três simples que, à época, derrubou muita gente, né? Treze horas e vinte minutos. Gabarito, letra C. Tranquilidade? Faz um print aí. Ah, já está passando os quarenta. Tenha calma. Nos próximos, a gente reduz o tempo, tá? É porque eu vou me empolgando e vou explicando. Qual seria, a meu ver, a melhor maneira de você fazer essa questão? Cara, olhou para as alternativas. Percebeu que não está na mesma unidade? Uma parte está em horas, outra parte está em minutos. Os valores são bem diferentes. O que é que você faz? Converte tudo para minuto. Então, aqui, em vez de trabalhar com horas, vamos aqui, em vez de trabalhar com horas, como é que ficaria o nosso cálculo? Ficaria assim, vamos lá. Converte tudo para minuto. Ele não falou o que são oito horas? Lembra? Como é que você converte de hora para minuto? De hora para minuto multiplica por sessenta. Então, vai ser oito vezes sessenta minutos. Então, em vez de escrever oito horas, você escreve, você vezes oito, quarenta e oito, quatrocentos e oitenta minutos. Aí, ó. Quatrocentos e oitenta minutos. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. Cinco máquinas. Imprimei tantas cópias em quatrocentos e oitenta minutos. Lá na frente, a gente volta para a hora, tá? Então, se duas máquinas quebraram, das cinco vão embora duas, sobram quantas máquinas? Três. Três máquinas. Farão o mesmo serviço quantas horas? X minutos. Pessoal, mais máquinas levariam menos minutos para fazer o serviço. Inversamente proporcional. Então, isola o referencial. Igual. Como eu tenho inversamente, você inverte. Quatrocentos e oitenta sobre X, invertendo X sobre quatrocentos e oitenta. Pronto. Multiplica meios extremos. Trevex. Três. X igual a quatrocentos e oitenta vezes cinco. Quatrocentos e oitenta vezes cinco. Cinco vezes zero, zero. Oito vezes cinco, quarenta. Sobe quatro. Cinco vezes quatro, vinte. Mais quatro, vinte e quatro. Dois mil e quatrocentos. Beleza. O três está multiplicando, passa o quê? Passa dividindo. Então, X é igual a dois mil e quatrocentos dividido por três. Se você dividir aqui, vinte e quatro por três, dá oito. Aí você tem dois zerinhos aqui, ó. Oitocentos. Oitocentos o quê? Oitocentos minutos. Lembra do esqueminha que eu passei para vocês bem aqui, ó? Bem aqui, ó. Cadê? O cara estava em algum lugar. Cadê? Está aqui, ó. Pronto. Se eu quero converter de hora para minuto, eu multiplico por sessenta. Se eu quero voltar de minuto para hora, eu divido por sessenta. Então, eu vou pegar esses oitocentos minutos e vou dividir por quanto? Por sessenta. Nada de cortar zero, tá? Porque é conversão. Oito não dá, então eu pego oitenta. Multiplica por quanto? Por um. Sessenta vezes um. Sessenta. Oitenta menos sessenta dá quanto? Dá vinte. Até aqui, beleza. Aí você baixa quem? Baixa o zero. Fica duzentos. Multiplica por quanto? Por três. Três vezes sessenta, cento e oitenta. Duzentos menos cento e oitenta dá quanto? Dá vinte. Tem alguém para baixar? Não. Então, separa o cálculo bem aqui, ó. O que está aqui, você conseguiu converter para horas. Treze horas. O que está no resto, você não conseguiu acumular o suficiente para gerar uma hora. Então, continua em quê? Continua em minutos. Então, você tem treze horas e vinte minutos. Gabarito, letra C. Tranquilo? Então, é uma das maneiras que você tem para resolver a questão. Nunca se esqueça disso, tá? De hora para minuto. Do maior que é a hora para o minuto, ó. Do maior para o menor, multiplica. Multiplica por quanto? Por sessenta, né? E para voltar, divide por quanto? Por sessenta. A mesma coisa, pessoal, se aplica se você estivesse trabalhando, por exemplo, com dias e horas. O que é maior? O dia ou a hora? O dia. Então, de dia para a hora, eu multiplico. Multiplica por quanto? Por vinte e quatro. Já que um dia equivale a vinte e quatro horas. Para voltar, divide por vinte e quatro. Você vai ter uma aulinha sobre isso, só sobre sistema de medidas. Conversão, hora, minutos, segundos, dia para hora e vice-versa. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente vai dar uma pausa nesse bloco aqui. E prometo que nos próximos blocos, eu não vou estourar o tempo aqui de trinta e cinco minutos. Beleza? Então, um abraço. Tamo junto e até já. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri